Boa noite a todas, todos e todes. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero com a finalidade de discutir sobre o tema Criação do Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença da Cidade de Osasco. Eu convido o nosso co-vereador Igor Andrade para secretariar os trabalhos dessa noite. E gostaria de anunciar quem está compondo a mesa conosco, fazer parte dos trabalhos. Vânia Soares, coordenadora do Fórum Interreligioso. A Simone de Carvalho Lourenço, diretora de Patrimônio Cultural e Comunidades Tradicionais da Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Zazi está aqui presente também, gerente da Casa de Angola. Alexandra Pontieri, que é gerente do Centro de Referência em Direitos Humanos e Combate ao Racismo. Luiz Roberto de Andrade Souza, padre da Igreja Católica da Diocese de Osasco, membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Osasco. Daniel Barreira Alves, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Cristo para Todos Osasco. Washington de Montclair, Babalorixá e Juremeiro, Palácio de Ansan, Casa de Jurema, Mestre Canito, Cabocla de Asciara. Person Machado, que é ministro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jurei Center Osasco. Raposo Martins, que é Relações Públicas da USE Osasco, que é a União das Sociedades Espíritas de Osasco. E agradeço ainda a presença de Tiago Borges, que é o GAM, do Izo Mazá, Uê Sambô. Priscila Bianca Furlan, Mameto Uá Inquice, representando a Izo Mazá Uan Zambê. E desculpem se eu pronunciar algo errado, viu, gente? Já peço desculpas agora, não é falta de respeito, é só falta de prática mesmo, tá? A Deílson Ferreira dos Santos, que é Babalorixá, do Ile, Alequetu, Odé e Ibo. A Emília Aparecida, que é do segmento espírita. Wendel Rogers Mariano, que é o agente de apoio sócio-educativo do Fórum Interreligioso, da Secretaria de Justiça do Estado, assim também com o Fânia, né? Silvio Nivaldo, da Profem, que é da religião de matriz africana. Rafael Facorredi, que é assessor da Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo. Rosângela dos Santos Cobo Fogasa, que é Iá Maé, representando Ileogun Mejegê. Luciana Cobo, Ialorixá, Luciana Dogun, que é Ialorixá, representando o Compir. Sara Trindade, diretora da Sociedade Civil da Igreja Católica. Francisco, representando também o Pais Aze. Andréa Matheus, representante do presidente da Atuco, sacerdote umbandista Pais Soares Dogun. Kelly Cristina, que é professora do Templo de Umbanda Caboclo Pena Verde. Alexandra Vicentini dos Santos, que é professora, representando o Templo de Umbanda Caboclo Pena Verde. Bete, que é gerente da Sepir, cantora e psicóloga. David Luiz Romano, que é Bábalo Orixá, do Ileaxé, Oxaguiã. Maria Júlia Sandoval Caetano, representando o Palácio de Iansã. Renata, também representando o Palácio de Iansã. Mazé Favarão, que é professora, representando a Modepac, o Movimento de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural de Osasco. E também nossa sempre vereadora. Rosa Eleutério, Movimento em Defesa da Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural de Osasco. Modepac, também nossa vereadora. Celso Portela, chefe de gabinete da vereadora Ana Paula Rossi. Renato Francisco, vice-presidente do Religare. Salvatore Valentim de Almeida, que é Bábalo Orixá, representando o Movimento Negro. E o Ileaxé Akin Rere. Milena Fernanda da Silva. Da Abin, representando o Ileaxé Akin Rere. Agora eu acertei. E outras pessoas que também estão presentes. Eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa a Inês, a mãe Inês, do Compir. Por favor, pode vir compor a mesa conosco. Presentes também a Joselene Soares, idealizadora do Mulheres do Mundo de Oz. Fábio Jorge de Oliveira, Cambone, do Templo de Umbanda, Caboclo Pena Verde, Federação Atuco, Pai Soares Dugum. Eduardo Luiz dos Santos, que também é do Palácio de Iansã. Renato Bernardes, do Pensamos Assim Diferente. Edna Aparecida, do Palácio de Iansã. Sara, que é filha, representando o Atuco, Templo de Umbanda, Caboclo Pena Verde. Sara, Geórgia, filho, representando o Atuco e Templo de Umbanda, Caboclo Pena Verde. Átila dos Santos, que é padrinho, representando o Atuco. Andréa Campos, representando também o Palácio de Iansã. E outras duas pessoas que eu, infelizmente, não consegui ler o primeiro nome. Me perdoem, que também estão presentes, que são do Palácio de Iansã. Fazem parte da Comissão de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero os seguintes vereadores. Paulo César Dias dos Reis, que é o presidente. Juliana Gomes Curvelo, que sou eu, a relatora. Batista de Souza Moreira, como membro. E o Emerson Márcio Vitalino, também como membro. Informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E, nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores e faça a leitura do ofício número 38 de 2022. Ofício número 38 de 2022. Ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto. Audiência pública. Informo, vossa excelência, sobre a realização da audiência pública no dia 2 de agosto de 2022, às 19h, no Plenário Tiradentes, pela Comissão de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero, sobre o tema Criação do Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença na Cidade de Osasco, de acordo com o ofício 120 de 2022, de 15 de julho de 2022, da Secretaria Executiva de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação de audiência, recepção, som, multimídia, imprensa, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos mesmos da presente comissão. Atenciosamente, Paulo César Dias dos Reis, presidente da Comissão de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero. Anuncio a presença só da vereadora Juliana Dati Voz. Gostaria de informar os participantes, os munícipes, que poderão formular suas perguntas pertinentes ao tema dessa audiência pública, por videoconferência, na página da TV Câmara, no Facebook, e, para quem estiver presente, também pode entregar as perguntas por escrito para nós aqui da mesa. E agora eu gostaria de convidar a todas e todos para assistir o vídeo para a abertura da audiência. E aí Foi pra diferenciar Que Deus criou a diferença Que irá nos aproximar Contuir o que Ele pensa Se cada ser é só um E cada um com sua crença Tudo é raro, nada é comum Diversidade é a sentença O que seria do adeus sem o retorno? O que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta Que o olhar do poeta percebe na sua presença O toque de Deus A vela no breu A chama da diferença A vida é repleta O olhar do poeta percebe na sua presença O toque de Deus A vela no breu A chama da diferença A casa de Deus A humanidade caminha atropelando os sinais A história vai repetindo os erros que o homem traz O mundo segue girando, carente de amor e paz Se cada cabeça é um mundo, cada um é muito mais O que seria do caos sem a paz? O que seria da dor sem o que lhe apraz? O que seria do não sem o talvez e o sim? O que seria de mim? O que seria de nós? A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença No toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença No toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença Música Foi pra diferenciar que Deus criou a diferença Irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa Se cada ser é só um, e cada um com sua crença Tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença O que seria do adeus sem o retorno, o que seria do nu sem o ardor O que seria do sim sem o talvez e o não, o que seria de mim sem a compreensão Que a vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença O toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença O toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença E para iniciar, eu convido a senhora Vânia Soares, secretária do Fórum Interreligioso de São Paulo Representando a Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo Para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição Boa noite a todos, todas as pessoas presentes Quero saudar aqui todas as lideranças religiosas E dizer da alegria de estar vendo esta plenária repleta de pessoas lindas Que dispõem um pouco do seu tempo para estar aqui nesta noite Para tratar um pouco de cultura de paz Agradecer, saudar a mesa Agradecer a Simone Pelo convite que nos foi formulado Formulado a Secretaria da Justiça E é uma honra estar aqui representando a nossa pasta Representando também o nosso secretário da Justiça e Cidadania Doutor Fernando José da Costa E fazendo uso da palavra na condição de gestora do Fórum Interreligioso Para uma cultura de paz e liberdade de crença Cultura de paz e liberdade de crença de nosso Estado E uma honra estar sendo também, Simone, com muita surpresa Tendo a oportunidade de ser a primeira fala Quisera ser a última para poder usufruir de tanto aprendizado Que com certeza esta será uma noite de muito aprendizado Eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o Fórum Interreligioso Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo Dizer para vocês que quando a gente fala em fórum Normalmente a gente pensa em uma reunião Uma reunião onde nós vamos tratar de alguns assuntos Alguma pauta importante Alguma pauta de grande relevância até para a nossa sociedade Mas hoje eu venho aqui dizer para você Que o Fórum Interreligioso é muito mais do que uma reunião É um programa É um programa onde a missão maior É difundir a cultura de paz E promover o combate à intolerância Principalmente nos dias atuais em que a gente vive Ódio Discursos de ódio são frequentes na mídia Violência E é extremamente necessário que nós tenhamos momentos como o de hoje Para poder falar para vocês Da importância que é para um município Da importância que é para um Estado Poder instituir no seu território Um espaço de diálogo como esse Nós começamos sim como um espaço de diálogo E hoje o Fórum Interreligioso Estadual Já tem autorizado uma lei Para que ele se transforme em uma coordenadoria Para tratar especificamente dessa questão Somos 108 membros Desses 108 membros São 27 segmentos religiosos Mais o poder público A defensoria pública Estadual Ministério Público A Procuradoria Geral do Estado A Ordem dos Advogados do Brasil As seis universidades Sendo seis públicas Três públicas E três privadas Integram esse conjunto Este programa Que nós denominamos Fórum Interreligioso É de extrema relevância Para o município Instituir este fórum É de relevância Que a sociedade de Osasco Possa também A exemplo do Estado Ter esse fórum aqui instituído Eu acredito que esta audiência pública Com esta missão Com certeza Daqui a alguns dias Num espaço de tempo Até porque nós temos aqui legisladores Nós temos vereador Que com certeza São sensíveis Porque aqui estão Não fossem, não estariam E que vão levar Para a sua plenária Essa proposta De ter aqui Esse instrumento Que é Tão adequado E tão necessário Para a implementação De políticas públicas Intolerância religiosa Nós falamos da religiosa Porque essa é a nossa tarefa Específica Mas Todas as formas De intolerância Nós só podemos combater Com política pública Se não for com política pública Nós Não jamais Combateremos Este mal Que assola A nossa sociedade Eu acho que o meu tempo já foi Nós teríamos muito mais Para dizer Mas está aqui O compromisso Da Secretaria da Justiça E cidadania Nessa pauta Que nós começamos Trabalhar em Osasco Não é hoje Nós já estamos Nessa lida aqui Há cerca de três anos E ainda não conseguimos avançar Eu acredito Que com tanta liderança Hoje aqui Nós avançaremos E esse simônio Eu quero dizer para você Já ultrapassando O meu tempo Que é Podemos dizer Que é Um dia histórico Para Osasco Ver as lideranças De matriz africana Ver a diversidade religiosa Pastores A igreja católica Então Isto é Já um sinal De que a diversidade Está de mãos Dadas Para combater Esta intolerância Liberdade religiosa Para todos Se não for para todos Não será para ninguém Nós acreditamos muito nisso Vamos defender Vamos juntos Que vamos chegar lá E o fórum Em Osasco Acredito Será E já é uma realidade Muito obrigada Pela oportunidade Muito obrigada Agora eu convido A mãe Inês Que é do Conselho Municipal De promoção Da igualdade racial Para fazer O uso da palavra Usando a tribuna Sua inteira disposição Por cinco minutos E se passar um pouquinho Não tem problema Está bom Aproveitar aqui Para fazer o anúncio De duas pessoas Que estão presentes Que eu pedi Para poder rever o nome Muito obrigada Igor Que é o Cleoderson Dantas de Souza Gestor de projetos Do Ileaxé Sangô Agudu Do Isaac Da Silva Santos Do Palácio de Iansan Obrigada Viu gente Pela compreensão Boa noite a todos A bença Quem é de abença E os meus mais velhos Os meus mais novos E os meus iguais Agradeço a todos A mesa Principalmente Que me fez o convite Boa noite a todos E meu nome é Inês Sou conhecida como Ia Inês Sou representante Do Comper Pelo segmento religioso Pela cadeira titular E o Comper Me trouxe também Até aqui Certo? Muitos não me conhecem Alguns sim Sou feita Tenho 59 anos E venho Do São Vicente Para Osasco Fiz aos 4 anos de idade Que fui iniciada Na casa de Babalorixá Samuel Ribeiro Depois vim para São Paulo Aos 11 anos Em 86 Que foi feito Voltei a iniciar Os meus afazeres Com a parte religiosa Em 86 Foi na cidade Aqui em Carapicuíba Na aldeia Que todos conheceram Também muitos aqui Conheceram Com certeza Na aldeia Foi A Ia Inês Que me iniciou Aqui Voltei para São Paulo Ela faleceu Houve um Problema de saúde E faleceu E voltei novamente Para São Vicente Aonde Tirei meu DK Na casa Que estou até hoje De Lindinauva E a Orixá Lindinauva De Xangô Pela casa O nome da casa É Xangô Airá E Exu Sete Rochas Estou até hoje Só que Não vim falar de mim Só para me apresentar Para saberem quem eu sou O COMPIR O que é o COMPIR O COMPIR É um órgão Que ele faz o que Ele abrange Ele acolhe E fiscalizador Vamos dizer Ele fiscaliza As religiões Para que haja união Para que haja Os povos Para trazer os povos Porque nós precisamos De união Precisamos E ele é um fiscalizador Fiscalizador de tudo Está sempre observando E seria muito bom Que a sociedade civil Viesse para o Conselho Municipal De Igualdade Racial Que está aqui Localizado Junto com a Secretaria Da Mulher E Na sala em Beixara Então seria muito bom Que a sociedade civil Começasse aí Trazendo propostas Trazendo as propostas As dificuldades Que tem Que aí ficaria mais fácil Até para nós Podermos Que a gente Vai aos locais Fiscalizar Mas seria bom Que a sociedade Comece a vir até nós Seria muito importante Isso E também Faço parte Do fórum Estou fazendo parte Do fórum Que esse fórum De Osasco Ele foi criado Em 2017 E hoje Está sendo Firmado Pela Secretaria Amanda E Paisaze Que está aqui Que é muito importante Dando continuidade Ao que foi do início Eu acho que é muito importante Isso Que é uma coisa Que está abraçando Que nós precisamos De união De paz Amor Que no momento Está sendo plantado Muito ódio Muito desrespeito Então eu tenho que unir Toda a sociedade Todos os povos religiosos Para que venha Para que haja união E o fórum É para isso Para que haja essa união Haja essa reflexão De amor De respeito De paz Essa é a minha mensagem Não vou tomar muito tempo Boa noite a todos E obrigada Muito obrigada E eu convido agora A senhora Simone de Carvalho Diretora de Patrimônio Cultural E Comunidades Tradicionais Da CPI Para fazer uso da palavra Colocando a tribuna A sua inteira disposição Por cinco minutos Boa noite a todos Quero agradecer A presença de cada um A bênção Meu padre Eu sou católica A bênção aos mais velhos E aos mais novos Aos que tanto caminham Dentro de uma sociedade Que tem tanto preconceito E existe tanto amor a dar É por isso que nós estamos aqui Eu estou bem emocionada Gente, vamos lá Primeiramente eu quero agradecer A oportunidade Pelo prefeito Rogério Lins Estar ao nosso lado Nessa luta pelo Fórum Interreligioso De Osasco Agradecer a nossa secretária Executiva De Políticas de Promoção Da Igualdade Racial Amanda França Que teve um imprevisto Não pôde estar aqui conosco Ao qual toda a nossa equipe Está aqui representando Agradeço a Comissão De Políticas Afirmativas Gênero e Raça Através dos vereadores Pelé da Cândida E Juliana Ativós Que nos ajudou A ter essa audiência Aqui hoje Muito obrigada Sabemos que o vereador Teve um compromisso Um imprevisto E deixo o nosso abraço Gratidão Vereadora Juliana Corvello Agradeço também A equipe da CEPIR Que sem toda uma equipe A gente não conseguiria fazer isso Em particular A nossa diretoria De Patrimônio Cultural E Comunidades Tradicionais Zazi Que está aqui conosco Luziara Baroncelli Lilian Cardoso E toda a equipe Seudeja Taline Priscila Raíssa Elke Dias Diretora de Ações Afirmativas Deise Ventura Nossa Chefe de Gabinete Binho da Comunidade Alexandra Pontieri Nossa Gerente Do Centro de Referência De Direitos Humanos E a todo o gabinete Ninguém faz nada sozinho Sou porque somos Então eu tenho a agradecer E também ao acolhimento Impecável Desta casa Vereadora Porque Eu vou Enunciar Dois Três Três Normes Mas é porque eles sabem O quanto eu estou ansiosa E me acolheram E acolheram a equipe Com muito carinho Então na equipe toda Da Câmara Eu peço que se sintam Todos abraçados Na pessoa Da Zezé Que sempre nos acolhe Tão bem O André O Max Aqui E o Robson Cotait Que sempre nos acolhe E nos deixa à vontade Para estar aqui E também não posso Deixar de mencionar Se é luta Para os homens Estarem num meio político Para as mulheres É mais ainda Então O meu máximo respeito Aqui As duas ex-vereiradoras Rosa Eleutério E Mazé Favarão Eu queria pedir Uma salva de palmas Para elas Por favor A vereadora Juliana Sabe bem É luta Bom Nós estamos aqui Para fazer Só tenho dois minutos Meu Deus Nós estamos aqui Para pensar A construção Deste fórum Que realmente Não começou hoje Começou há anos atrás Na época Era uma coordenadoria Tinha uma sociedade civil Muito aguerrida Ao qual quero deixar O meu abraço Aqui Ao Wellington Deda Que chegou a fazer Um ato Em 2017 Na Casa de Angola Estou sentindo falta dele Mazé Se estiver com ele Fale que ele faz falta Para estar conosco aqui Nesse ato Que foi 2017 Foi lindo E nós tivemos Toda uma trajetória A qual a OAB Também foi uma grande Parceira Que esteve à frente Evento no Teatro Municipal Vereadora De forma A ouvir Todas as religiões Presentes Então a gente É muito grata Deixo aqui Meu abraço E gratidão A nossa presidente Da 56ª Subseção Da OAB De Osasco Doutora Maria José Bonetti Ao qual o doutor Paulo Está chegando Que ele É o grande articulador Está conosco E lá atrás Esteve o doutor Renato Sanches Que hoje está aqui Enquanto Religare Gratidão Por toda essa trajetória E nós estamos aqui Para pensar Uma sociedade Que caiba a todos nós O artigo 5º Da Constituição Federal Diz que é livre o direito De manifestação de culto De preservação De espaço de culto E que nós vivemos Num Estado laico Então é muito importante Que a gente tenha isso No dia a dia acontecendo E é para isso Que a nossa Secretaria Da Igualdade Racial Está trabalhando Não só a nossa diretoria Mas também junto Ao Centro de Referência De Direitos Humanos Algumas pessoas Me perguntaram Mas Simone Vocês estão fazendo isso? Mas isso não é política pública É sim É o artigo 5º Da Constituição Federal E o artigo 18 Da Declaração Universal De Direitos Humanos Ao qual o Brasil É signatário Junto à ONU Agradeço também Aqui toda a equipe Da CEPIC Eu esqueci Os estagiários O Wellington Caetano Ajudou também Nas pesquisas Todos os dias A equipe toda Trabalhando Para a gente estar aqui E nós queremos pensar Uma sociedade Que seja a gente Saindo com um terço No pescoço Seja saindo Com uma guia de Exu Seja com uma camiseta Da caminhada Que vai ter agora Marcha para Jesus Sejamos todos respeitados Ou se não quiser usar nada Também Seja respeitado Não é, Mãe Luciana Cobo? Então, só para concluir Eu não posso deixar de falar Tendo essa oportunidade Ímpar De estar aqui também com ela A nossa sempre vereadora Masé Favarão A Secretaria da Igualdade Racial Lá, já lhe dando satisfação E a todos que nos ouvem Tem trabalhado muito Para essa questão De fortalecimento Das comunidades tradicionais Agradeço O pai Valentim De Oxaguiã Agradeço aqui A presença da Atuco Na Áldria Que está conosco E tantos outros Outras Yalorixás E Babalorixás Que caminham Conosco Todos os dias Mas A gente começou Vereadora Trabalhando no mês de julho Na Lei Municipal 4785 de 2016 Senhora Vânia Que é a lei Feita pela vereadora Masé Favarão Que fala Que coloca no calendário Oficial do município A valorização E o reconhecimento Das religiões De matriz africana Porque Padre Beto Se me permite Chamá-lo assim A gente tem Uma situação Muito delicada Quando a gente Fala de religiões Não cristãs Não é, mãe Inês? É difícil Então A gente precisa pensar Que todos temos Os mesmos direitos E espaço na sociedade E acho que às vezes A gente perde muito De conhecer toda uma cultura Por apenas pensar Na questão religiosa Que deve ser respeitada E a gente pensar Na cultura africana Como uma coisa só Não São 55 países É isso, gente? É uma pluralidade De representações De tudo Então A gente está aqui Para que todas Sejam respeitadas Agradeço a presença Da Igreja Messiânica Da União Das Sociedades Espíritas De Osasco Por favor Leve meu abraço Ao presidente Fernando Baba Moncler Muito obrigada Pelo que nós estamos levantando A primeira casa De Jurema De Osasco Então gratidão A sua presença Mãe Inês Mande um abraço Ao Compir O Conselho Municipal De Promoção Da Igualdade Racial É ligado à Secretaria Da Igualdade Racial Na rua Salim Bechara 407 Estamos sempre abertos Aliás, doutor Paulo Por favor Venha aqui para frente Venha aqui Que o seu lugar Está guardado Agradeço também A presença Do pastor Daniel Da Igreja Luterana E é assim Que a gente vai construir Uma sociedade melhor Pensando na prevenção Pensando em que Todos temos direito A cidade A sociedade Acima de católico Cristão Acima de Ialorixá Ali na frente Aqui Por favor, doutor Acima de católico Cristão Espírita Messiânico Acima de tudo Somos cidadãos E precisamos aprender A andar de mãos dadas Eu peço perdão Por esticar a minha fala Mas já dou a satisfação Também Conforme a orientação Da nossa secretária Não tem como falar Amanda França E a Elisa Vidal Está aqui Acompanhando a gente Que é do gabinete Tudo que nós discutirmos Aqui Vai ficar gravado Assim como nós fizemos Duas audiências públicas Em território Nossa sempre vereadora Rosa Eleutério Nós fizemos No céu Primeiro de maio E fizemos também No céu Primeiro de maio E o Bonança Fomos para ouvir o povo Porque não dá para ficar Só na Casa de Leis Estava em recesso Por questão de férias E tudo que nós fizermos aqui Ela vai na realidade Gerar o documento Para pensar esse projeto de lei Então Provavelmente A partir de sexta-feira agora Vereadora Juliana Nós já vamos liberar No site da prefeitura Um link Onde vai ter Um Google Forms Para que cada pessoa Cada munícipe Cada movimento Associação que quiser Igreja Dar a sua opinião De como deve ser construído Esse fórum Que nos mande Ficará aberto por 30 dias Vereadora Juliana Viu, senhora Vânia A gente vai abrir O máximo possível Vamos divulgar Para que todos possam Dar sua opinião De como ele deve ser construído De forma preventiva Preventiva nas escolas Preventiva no serviço público E por aí vai Eu acho que é isso Eu agradeço muito A oportunidade Após os 30 dias Vai ser aberto Um processo administrativo Para virar Projeto de lei E dar os encaminhamentos Que nós estaremos Sempre à disposição E qualquer dúvida É só nos acompanhar Sepiro Osasco No Instagram E estamos na rua Salimbechara 407 Muito obrigada a todos Muito obrigada Simone Eu gostaria de fazer De convidar Para fazer o uso Da palavra Padre Luiz Roberto Da diocese de Osasco Mais conhecido como Padre Beto Da igreja católica Colocando a tribuna Sua inteira disposição Por cinco minutos Uma boa noite a todos Então quero saudar aqui Primeiro os colegas Da mesa Também a Sara Que representa aqui A igreja católica Junto da Da prefeitura de Osasco Também quero lembrar Que o vereador Rogério Santos Um grande amigo Grande vereador Que também está muito próximo Dos nossos trabalhos Acerca da religião Também Antes de Sou padre Da diocese de Osasco Minha comunidade De origem é Osasco Agora estou aqui em São Paulo Ali na Raposo Tavares Vou completar cinco anos De padre Então um padre Padre novo ainda E também sou membro Da comissão de direito Liberdade religiosa Da UAB Osasco Onde tive a oportunidade De conhecer O doutor Renato Sanches Que foi um dos Iniciadores deste fórum Que hoje acontece Então Doutor Renato Muito obrigado Ele que me Era no tempo Ele era Presidente da comissão E Me convidou Para que eu pudesse Fazer parte Estou lá até hoje Estou no segundo Time lá Sobre liberdade religiosa E cumprimento todos vocês Um povo bonito Que está aqui Um povo elegante Um povo simpático Desde quando eu cheguei Muito obrigado Pela acolhida E para pontuar aqui Eu quero aqui Não ser muito formal A liberdade de um padre jovem Porque trabalho também Com a juventude Eu quero para ilustrar aqui Comentar um pequeno Diálogo Que aconteceu Com os jovens Que eu trabalho Eu ando de skate Há 23 anos Então é pista Eu sou todo quebrado De skate E então fui Eu faço dois campeonatos De skate Um em Osasco E outro em Baruiri Então é o padre do skate É o padre do grau Da bicicleta Da moto E então a gente estava Em um evento E aí todo mundo É o padre É o padre Puxa a vida Aí o menino da cerveja Põe para trás a mão E aí a gente rolando Com o evento lá A proposta era assim Da rua para o skate E depois do skate Alguns eu levo É óbvio Eu levo para a igreja Eu levo para a catequese Essas coisas A missão do padre E então Música alta Skate rolando Rampa Corrimão Menino se quebrando Aí um olha de lado Estava eu E mais dois Este um olha de lado Ele se dizia Satanista E ele falou Mano O bagulho é de Deus Aí a gente ficou Sem entender Aí o outro Que se dizia Sem religião Ateu É uma espécie de moda Que também Entre a molecada Tem uma certa Tendência para isso Aí o outro disse assim Pode crer Então Tem que crer E é de Deus Ou seja E o padre ali Escutando Resumindo É o que a gente fala Quando falamos De liberdade religiosa Intolerância Direitos Justiça Agressões Tudo que nós Já partilhamos Seja na Comissão de liberdade religiosa Ou mesmo no fórum Nós falamos muito De diálogo Mas para que aconteça O diálogo Quero aqui lembrar Que é muito importante Alguma coisa que junte As duas pessoas Porque Primeiro tem que ser O direito E a justiça Depois o fórum Para propor políticas Afirmativas Sobre isso Porém A amizade A convivência A convivência Às vezes um café Um bate-papo Do time de futebol Qualquer outra coisa Facilita muito o diálogo E essa aqui também É uma das propostas Que eu quero Contribuir Tanto com o fórum Como com a Comissão de liberdade religiosa Encontrar meios Seja um skate Um evento Um passeio Alguma coisa Que une as pessoas As demais religiões Todo mundo Nós precisamos Achar um meio Que une tudo isso E por fim também Cada religião Tem um pensamento Acerca da moral Da prática religiosa Cada religião Vai pensar A política De um jeito O gênero Cada religião Tem uma posição Bem clara E assim que acontece Muitas vezes As intolerâncias Que acontece As divergências E atritos Então Neste âmbito Da prática E das posições Da religião Este diálogo Precisa ser Sempre assim É muito É menos polêmico E mais Acolhedor Para saber O que o outro Pensa Por que ele é assim E assim Ajuda bastante Esse nosso diálogo E A execução das leis Já foi citado Aqui o artigo 5º É inviolável O direito De liberdade De consciência E de crença É assegurado O livre exercício Dos cultos religiosos Isso Isso Indica Para uma proteção Do Estado A todas as religiões Então nós precisamos Para garantir A prática religiosa E a manifestação Religiosa Na sua Diversidade Que nós temos Aqui na região Nós precisamos sim Estar junto Dos poderes públicos Fazer assim Essa manifestação Pacífica Controlada Equilibrada E com um diálogo Que nem que seja É um cafezinho Para a gente Continuar As nossas partilhas Muito obrigado Deus bençoe Todos vocês Muito obrigado Padre Beto Eu gostaria De convidar agora O Babalorixá Azazi Não vou mais Chamar de Ricardo Tá bom? Gerente da Casa de Angola Da Sepir Para fazer uso Da palavra Colocando a tribuna Sua inteira disposição Por cinco minutos Boa noite a todos A benção Em nome da professora E doutora Vera Eu cumprimento Todos os presentes Uma alegria muito grande Ter a senhora aqui Muitas vezes Simone Estivemos lá Na Secretaria de Justiça Em diversos eventos Isso é uma satisfação Muito grande Vânia É emoção E assim É como Todos aqui Já falaram Não precisamos De ter nada disso Mas infelizmente Devido Todos os acontecimentos Que nós temos Aí no dia a dia Precisamos Estar trilhando Essa caminhada Como Eu escutei aqui Meu amigo Doutor Renato Deus é maravilhoso Mas infelizmente Os seus fãs Clubes Que é difícil Muito obrigado Muito obrigado Zaz Gostaria de convidar Para fazer uso Da palavra O pastor Daniel Da Igreja Luterana De Osasco Coloca a tribuna A sua inteira disposição Por cinco minutos Boa noite Meu nome é Daniel Sou pastor da Igreja Luterana Congregação Cristo para Todos Aqui em Osasco Queria agradecer O primeiro convite Para participar do fórum E também agradecer a oportunidade De ter voz No fórum Isso é muito importante E eu entendo que Foi comentado Que o Estado E a gente entende ele Como o Estado Sendo laico E o que significa Essa laicidade do Estado Significa Acho que até foi perguntado Na semana passada Na quinta-feira Sobre o que significa Esse Estado Ser laico E eu entendo que Esse Estado Laico Significa que Todos devem ter Uma voz Na construção De um Estado Melhor De um Estado De direito Para todas as pessoas Por isso Por isso É importante Que eu tenha A voz Como estou tendo agora Mas que todos Tenham voz Não só eu E eu entendo Que como Pastor de uma Igreja evangélica É importante Que essa Minha voz Que talvez É um privilégio Que eu tenha Mesmo sendo De uma Congregação De uma igreja Pequena Talvez Muitos de vocês Nem tenham conhecido Um luterano na vida Que é esse negócio Mas é importante Eu como Pastor de uma Igreja evangélica Eu uso A minha voz Para aqueles Que sofrem Algo que eu Não sofro Possam ser ouvidos Porque faz parte Daquilo que eu Acredito Na minha igreja Na minha Confissão de fé Que Como foi falado Antes tanto Aqueles que Sofrem ódio Especialmente Aqueles que Sofrem ódio Por conta De atitudes Que pessoas Que tem uma fé Parecida com a minha Fazem Essas pessoas Precisam ser ouvidas E eu posso Fazer isso Pensando Como pastor Eu acredito Que E eu ensino Isso na minha igreja Que Deus Amou o mundo Tanto Ou de tal maneira Que ele deu Seu filho único Para que todo aquele Que nele quer Não morra Mas tenha vida eterna Significa uma coisa Que o amor Que a gente Ensina na nossa igreja Ele não é um amor De palavras Mas ele é um amor De ação Por isso O apóstolo João Fala lá em 1 Coríntios Que Eu amo Porque Deus me amou Eu não posso Agir com ódio E eu não posso entender Que pessoas Que aprendem esse amor Ajam com ódio também Por isso é importante Eu agradeço novamente Essa voz Que a gente pode ter aqui E eu acho Que Esse é um passo Dentro de tantos Outros passos Nessa caminhada Que vão precisar Ser feitos Para a construção Desse estado Que não Não segregue Não separe As pessoas Mas acolha a todos E dê voz a todos Muito obrigado Muito obrigada Aproveitar aqui Que a Simone Soprou aqui No meu ouvidinho Para deixar um abraço Mais carinhoso Para a cantora Bete Alves E a Tamires Que fazem parte Da equipe da CEPIR Que ajudou bastante No contato Com os pastores Que estão aqui Então obrigada Gostaria de convidar Para fazer o uso Da palavra A senhora Alexandra Pontieri Gerente do Centro De Referência De Direitos Humanos Da CEPIR A tribuna Está à sua inteira Disposição Por cinco minutos Boa noite A todas A todos e todes Em nome da Professora Vânia Eu quero cumprimentar A mesa Especialmente As mulheres Aqui Juliana Da casa A gente sabe Da história Da trajetória E o quanto é difícil Ocupar esses lugares De poder Sendo do Estado Sendo aqui Da legislação E o meu respeito E a minha licença Aos mais velhos E aí principalmente A Mazé A Rosa Leutério Para que a gente Chegasse nesse espaço E nesse dia de hoje Rosa Especialmente Como a própria Simone Já falou As mulheres Que trazem essa trajetória No nosso município Aqui Professora Vânia Então a gente Respeita Os mais velhos E eu me sinto Muito confortável E feliz Por ter gente Jovem também E aí ver aqui Nessa mesa O pastor O padre Lideranças religiosas Jovens Para que tenham Essa análise E principalmente O compromisso Enquanto garantir E defesa Dos direitos humanos E aí eu uso E aí eu uso Essa oportunidade Hoje Agradecendo A minha secretária Amanda França Por essa oportunidade E esse lugar De fala Eu me sinto Também muito Confortável Em saber Que aqui Nesse espaço Hoje Tão emblemático Ter essa diversidade E essa Lideranças aqui De vários segmentos E aí dizer Que o centro De referência Em direitos humanos E combate ao racismo Não dá para falar Mas é Se a gente fala De combate ao racismo De um segmento Hoje Da população Se nós temos De acordo com o IBGE 56% Da população Que se autodeclara Entre pretos E pardos A gente não dá Para falar sobre isso Pensando no segmento Religioso Que é as religiões De matriz africana As que mais Sofrem preconceito Historicamente Nesse país E para falar De direitos humanos A gente tem que falar De ancestralidade Do lugar De onde nós viemos Porque se uma sociedade Não sabe a sua história Que rumo Que ela quer traçar E se a gente fala Do fórum Interreligioso É justamente A gente saber Do nosso passado E que rumo A gente quer traçar Da política pública Qual é esse compromisso Dentro dos marcos Regulatórios Só que falar De marcos regulatórios E de leis Juliana Parece que é algo Muito abstrato Por quê? Se nós somos Signatários Da Declaração Universal De Direitos Humanos Temos a melhor legislação A Constituição de 88 Constituição Cidadã Já vai falar Sobre essa garantia Também Da liberdade de culto Não bastasse Em 1988 A gente ter assegurado Essas leis Essas garantias fundamentais Em 2010 O Estatuto da Igualdade Racial Ele vem abranger Também A liberdade de culto Principalmente Das religiões De matriz africana E aí A gente tem que fazer Um recorte Do nosso passado Por quê? Infelizmente Historicamente Se a gente sabe A racialização Que ela é política Ideológica E coloca Esse segmento Da população Marginalizado Em desigualdades sociais A gente tem que fazer Esse recorte Para pensar o quê? Que não existe somente Um saber Tem outras visões De mundo O vídeo do início Mostrou Como a nossa sociedade Ela é plural E diversa Por que eu quero falar Sobre isso? Se em 1948 A Declaração Universal Vem resgatar Um marco civilizatório Para dizer para a humanidade Que estava em colapso Através da Segunda Guerra Mundial Fala assim Olha, nós precisamos Pacificar aqui Principalmente Combatendo a questão Da supremacia racial Só que isso Era uma visão Já um pacto civilizatório A partir da ideia De visão de mundo Europeia Ocidental Como assim As principais religiões Só que isso É uma visão de mundo Lá atrás na história Na África Que é o berço da humanidade Onde está a nossa ancestralidade Então, lá na África Os povos Os reinos de Mali Eles já tinham O princípio De direitos humanos Eles criaram A Carta Mandinga A Carta Mandinga Só que ela assim Ela não estava no papel Ela vem da oralidade Dessa outra forma De ver o mundo Que foi passado o quê? De geração para geração Principalmente Pelos nossos ancestrais Que eram o quê? Os nossos griôs E eu vejo hoje aqui Eu sinto muito confortável De falar sobre isso Porque Juliana Como professora E nós temos outros mestres aqui Não só os mestres religiosos Mas professores E aí eu acho que a gente Precisa buscar É esse aspecto Da pedagogia Como o pastor falou É usar esse lugar de fala Para trazer o quê? O que nos une Não o que nos separa Se lá na ancestralidade Lá por volta de 1235 Já tinha essa perspectiva De uma outra visão Da Carta Mandinga De preservação da sociedade De ecossistema Porque as religiões De matriz africana Assim como os povos originários Os indígenas Aqui no nosso país Eles também vêm falar Que existem outros elementos Que a gente precisa preservar É criar essa outra forma de visão Para além da religião Pensar a religiosidade Como filosofia Que é o que nos une Pensando na garantia E respeito à dignidade do ser humano Porque hoje em dia A gente não pensa só nisso Pensa no fato Do que desumaniza o outro Não pensa no ser humano Como um ser único Que precisa ter a garantia Da vida e vida plena O evangelho vai falar sobre isso É vida plena Com abundância e dignidade As outras religiões Precisam também Preservar e respeitar E nesse sentido De respeito e garantia O centro de referência Em direitos humanos E combate ao racismo Está de portas abertas Nós somos um equipamento Dentro da CEPIR Na rua Salém Bechara Nós estamos criando Então, através do fórum Nós somos um equipamento Que vai fazer a interlocução Através, junto com a Secretaria Estadual De Justiça Para acolher o quê? Os protocolos de denúncia Seja a denúncia de racismo Seja, principalmente, O racismo religioso Então, nós estamos de portas abertas Para acolher Para pensar esses protocolos Então, para além dessas leis Que, às vezes, são leis mortas Rosa Nós temos tantas leis Mas nós precisamos criar os mecanismos Que nos unem Então, nós estamos aqui De portas abertas Para que tenha as redes sociais Estar lá, na fora, no banner Para que vocês possam Através, Simone A partir de hoje Não só de hoje E aí, respeitando Os outros Que já antecederam Como a Simone falou Em 2017 Já vem com esse espaço de antes Para fazer De forma coletiva Se nós não criar Dentro da sociedade A política pública Mas ouvir, principalmente Escutar O que a sociedade tem Em demandas E de todas as religiões Aqui presentes Obrigada, gente Muito obrigada Eu gostaria agora De convidar O senhor ministro Cristiano Queiroz Santos Da Igreja Missiânica De Osasco Para fazer o uso Da palavra E colocar na tribuna Sua inteira disposição Por cinco minutos Desculpa, gente Boa noite Meu lugar Quer dizer que é um prazer Estar aqui com vocês É a primeira vez Que eu participo Fico muito honrado Com o convite Muito obrigado E estou sempre disposto A somar Eu acho que A gente junto Consegue formar Um mundo muito melhor E isso que a gente Tem que fazer Nesse momento Eu estava fazendo um parênteses Eu estava ouvindo As palavras do padre E lembrei de um fato Que aconteceu aqui perto No estacionamento Do Carrefour Eu vinha chegando E tinha um grupo De jovens Fazendo atividade religiosa Eu nem sei que igreja Que era E dois jovens Me abordaram E falaram assim Posso fazer uma oração Para você? Pode, claro E ela estava fazendo Ela só ficou olhando Para mim Eu falei Até de gravata Eterno Ela falou Você é pastor? Eu falei Não, eu sou ministro Da igreja Então faz uma oração Para mim Isso foi muito legal Porque assim Eu não perguntei A religião dela Não perguntou a minha E não sei Quem está certo Quem está errado Mas acho que o certo É respeito Isso é importante hoje Ainda mais na fase Que nós estamos agora Na humanidade Eu acho que pós início Da pandemia A humanidade adoeceu Hoje é intolerância Em todos os sentidos Não é só religiosa Mas assim No trânsito Em qualquer lugar que você vai A gente vê cada barbaridade Então eu acho que nós juntos Temos que formar Uma grande egrégora Para poder realmente mudar Essa atmosfera Para as pessoas Arrumarem novamente Seu equilíbrio E uma característica Muito forte Da igreja messiânica É ser altruísta O primeiro ensinamento Que a gente aprende Quando chega na igreja É ser altruísta O que é? É você sempre preocupar Com o próximo Em primeiro lugar Então o espírito De servir o messiânico Ele está sempre pronto Você pode ver Que até às vezes na mídia Quando tem algum evento Alguma coisa O messiânico está sempre pronto Sempre prestativo E é assim que a gente se importa E o legal É assim O fundador Da igreja messiânica Foi uma aqui chocada Foi fundada no Japão E uma vez Quando questionaram ele Qual é a sua religião Ele respondeu Eu não tenho religião Eu sou universal Então o trabalho Da igreja messiânica Indiferente De credo De crença Se você é ateu Eu também Tanto faz O nosso trabalho É sempre o mesmo Sempre pronto para servir E a gente sabe Que não cai uma folha da árvore Sem Deus quiser Não é isso? Então tudo Se Deus é criador Se Ele criou Ele está no comando Não está? Assim eu entendo Então só existe o que Ele permite Se tem diversidade Porque Ele permitiu Cada povo Cada cultura Cada homem manifestar O seu sentimento E eu acho que é esse respeito Que a gente precisa ter E tentar colaborar ao máximo Então tudo o que a gente faz Isso desde a fundação da igreja Esse espírito que a gente trabalha É sempre fazer tudo pela humanidade A gente não faz uma coisa pelo bairro Pela cidade Então tudo o que se prega É para a humanidade Por isso que a igreja messiânica Ela se preocupa muito assim Com todos os âmbitos da sociedade Que a gente sabe que ao longo dos séculos O ser humano evoluiu muito materialmente Tecnologicamente Conhecimento Mas espiritualmente E foi se distanciando Não acha? Então a gente foi se perdendo na educação Na agricultura Usando agrotóxico Na arte que é degradante E o trabalho nosso É fazer o ser humano voltar Esse equilíbrio Então eu queria me colocar à disposição E que junto Deus abençoe a gente Que ele coordene o nosso trabalho E que a gente possa realmente Criar uma sociedade muito melhor Muito obrigado Ministro Me ajuda, por gentileza Fazer uma correção A Simone me informou Que você não é Quem eu apresentei É o Pérson Pérson Machado Pérson Machado Pérson Machado, gente Muito obrigada E eu convido agora Para fazer o uso da palavra O doutor Paulo Cesário Da OB Osasco Presidente da Comissão de Direitos Humanos Da Da subseção de Osasco E membro do Fórum Interreligioso Do Estado de São Paulo Bom Primeiramente Quero me apresentar Eu sou o Paulo Cesário E hoje eu estou Presidente da Comissão de Direitos Humanos Da OB Osasco Coordenadora de Junto Núcleo de Articulação Em Direitos Humanos Do Estado de São Paulo Junto A nossa seccional E Estou Presidente da Comissão Eu não sou Presidente da Comissão Gosto de entrar Com essa introdução Porque as pessoas Que se acham donas De alguma coisa Depois percebem Que não são donas de nada E eu gostaria Que esse trabalho Se perpetuasse no tempo Existe um moema Que eu amo muito Só se luta Pelo que se ama Só se ama Aquilo que se respeita E só se respeita Aquilo que pelo menos Se conhece E quando as pessoas Imaginam que a gente Está entrando Em uma luta recente Não é bem assim Nós já estamos Nessa luta Há mais de 20 anos Eu só tive o prazer De conhecer A professora Vânia No Fórum Interreligioso Há cerca de 2016 2017 Mais ou menos Quando nós realizamos A primeira ação E o primeiro congresso Interreligioso Do município de Osasco Onde nós tivemos A presença De mais de 23 Instituições religiosas Dentro da OAB Isso só foi possível Porque nós tínhamos Na época Um presidente Da Comissão de Liberdade Religiosa Doutor Kobach Bastante conhecido Pelo nosso pessoal aqui A qual eu era Vice-presidente Na época E eu estava Na Comissão de Direitos Humanos Já trabalhando Naquela época Nesse sentido Então todo mundo Vem aqui E fala de falar Das ancestralidades E é o que eu gostaria De falar hoje também É graças a essa Nossa ancestralidade Que eu pude conhecer Essas pessoas magníficas E por que isso? Porque eu também ajudei A construir O Fórum Municipal Valentim Dos povos tradicionais Aqui de Osasco E é engraçado Que as pessoas se esquecem Que quem teve início Pai Valentim Mãe Inês Quem mais Pai Cláudio Pai Maurício Ou seja, as pessoas esquecem Simplesmente No passado Que nós estamos construindo Se nós chegamos aqui hoje Foi por causa Dessas lideranças Que aqui estão E que se fazem presentes Por isso, pessoal Eu quero muito Agradecer e reverenciar A todos vocês Que participaram Da minha formação Na questão religiosa Sem o pai Valentim Sem o pai Valentim Com certeza Não estaria aqui hoje Foi quando nós iniciamos Lá atrás Uma conversa na casa dele E dali se prosperou Muitas outras ações A mãe Inês Tive a grata satisfação De conhecer também No Compeer Que as pessoas acham Que a gente se esquece E o primeiro congresso Interreligioso Que nós realizamos Foi possível Porque nós unimos A Uzi Raposo Há quanto tempo Foi com o Roberto A época Pai Cláudio Ou seja Várias outras instituições Que aqui se fazem presentes E outras que infelizmente Não puderam estar presentes Professora Mazé A sua lei foi fantástica Foi a primeira iniciativa Que eu me recordo Nesse sentido Ou seja Lembrar da ancestralidade É também lembrar Daqueles que nos antecederam Nas ações Quando a gente trouxe O projeto de lei A gente pediu permissão Sabe para quem? Doutor Jader Doutor Hélio Eu falei com ele Nós almoçamos juntos Na Assembleia Legislativa Pedir permissão Se eu poderia copiar A lei para trazer para cá Conversei com a professora Vânia Para trazer para cá Hoje realizamos um trabalho De divulgar essas ações Hoje nós realizamos um trabalho Em vários outros municípios Como Carapicuí Babaruri E outras ações Nós estamos levando E mais importante Do que uma lei Simplesmente Aqui que está sendo apresentada hoje É nós criarmos um movimento Verdadeiramente um fórum interreligioso Para o diálogo interreligioso Formar um fórum Verdadeiramente nosso Isso só vai ser possível Se nós construirmos juntos E tivermos a compreensão Que a diversidade é maravilhosa A diversidade é opinião A diversidade com relação à etnia Raça Crença A diversidade é bela Só que isso Nós só vamos conseguir alcançar Se nós conseguimos convencer as pessoas Da importância desse trabalho Isso é fundamental Para que possamos alcançar de fato Uma cultura de paz E uma cultura de liberdade E de crença Por esse momento Quero aqui agradecer a todos A nossa vereadora Que está aqui presidindo a mesa hoje Cumprimentando você Espero que todas as mulheres E as presidências Se sintam compreendidas Professora Vânia Eu não tenho muito o que falar Só tenho a agradecer Pelo ensinamento Pela oportunidade de fazer parte Do fórum interreligioso Estado de São Paulo Pai Valentim Mãe Inês Que é o que me recordo Raposo E todos os outros que aqui estão O próprio bispo Que também participou E encaminhou a época Em 2016 Em 2017 Um representante Da igreja católica E hoje Só para vocês terem uma ideia Do nosso trabalho Eu não sou de me desculpar E muito menos de me justificar Mas eu acabei de sair De uma reunião Do núcleo Pop Rua Ao qual nós realizaremos Uma semana em defesa Da população Em situação de rua No mês de agosto Entre os dias 16 e dia 21 E como o universo conspira E como nós religiosos Acreditamos Não existe coincidências Conseguimos trazer para Osasco Os médicos do mundo O qual realizará Atendimento médico Gratuito A toda a população Em situação de rua E nós Enquanto Comissão de Direitos Humanos Organizaremos a orientação jurídica Dessa população Que se encontra em estado severo De vulnerabilidade E se isso vai além É porque nós estamos construindo De forma coletiva E é isso que eu espero Desse fórum É isso que eu espero Que vocês Que sempre se dedicaram A essa luta Permaneçam aguerridos E conheçam O trabalho do fórum interreligioso Como eu falei Só se luta pelo que se ama Só se ama aquilo que se respeita Mas só se respeita Aquilo que pelo menos se conhece E eu tive a oportunidade De conhecer o trabalho do fórum E tive a oportunidade De ter esses mestres Que se encontram hoje Para que me façam A pessoa que sou hoje A todos Ubuntu Eu só sou isso que sou hoje Em razão de vocês Obrigado, pessoal Muito obrigada Agora eu gostaria de convidar Para fazer uso da palavra A senhora Aldria Representante da Associação Dos Terreiros de Umbanda E Candomblé De Osasco e região Atuco Boa noite a todos A todas e a todos Meu nome é Aldria Estou representando aqui O presidente da Atuco Associação Nacional do Religioso De matriz africana Afro-brasileira Indígena Também zelador Da nossa Casa de Axé Templo de Umbanda Caboclo Pena Verde E recentemente Intitulado Doutor Honoris Causa Pai Soares Dugum Hoje não pôde estar presente Por eventos já Anteriormente Comprumidos Assumidos Em nome dele De todos aqui Presentes Da família Pena Verde Meus irmãos Tenho que agradecer O convite Primeiramente A nobre vereadora Juliana Por ceder um espaço Tão importante Para um assunto Tão importante Valoroso Que é A audiência Pública Em prol De mitigar O racismo E o preconceito Às crenças religiosas Quero também Parabenizar A nossa secretária Executiva Amanda França E toda a equipe Da CEPIR Presente Pelas audiências Que é um grande passo Para a realização Do Fórum Interreligioso Para a Cultura de Paz E Liberdade de Crença Em nosso município A concretização Desse Fórum Que eu tenho certeza Que vai acontecer E não posso também Deixar de falar Na pessoa do nosso prefeito Rogério Lins Que vem realizando Um excelente trabalho Em nossa cidade E isso inclui A criação de importantes Secretarias executivas Sendo uma delas A CEPIR Que tão pouco tempo De atividades Implantou E executou Grandes projetos Mostrando Que essa é uma gestão De muito trabalho E comprometimento Por fim Quero agradecer A presença De todos Desejando De todo o coração Que Oxalá Plante no coração De cada um de vocês O amor O respeito E a tolerância Reafirmando E confirmando A fé de todos Gratidão A vida Gratidão A todos vocês Axé Muito obrigada Gostaria agora De convidar Para fazer o uso Da palavra Doutor Renato Religari Boa noite A todas Todos e todes Que estão aqui Saudar essa mesa Maravilhosa Multiétnica Multicultural E diversa Na figura Da nobre vereadora Juliana É um misto De muita emoção De De muitas energias Que acabam Congregando Nessa noite Foi uma alegria Diferente da querida Vânia Eu estou mais ao final Aqui Pude saborear Todas as falas Anteriores E aprender Com todas Que passaram Anteriormente Aqui Quanta riqueza Quanta Quanta riqueza E quando eu faço Um pequeno Salto histórico Aqui Eu olho Para o olho De cada um De vocês Que me acolheram Que me trouxeram Aqui Muito aprendizado Olho Para a Alexandra Olho Para a Simone Olho Para a Vânia Olho Para a Zaz E para tantas pessoas Aqui que foram Tão gentis Comigo Na caminhada Olho Para o Padre Beto Essa simpatia Que a gente só se conhecia Por mais que integremos A mesma comissão Por mais de um ano Só nos conhecemos De modo virtual Em razão Desse grande mal Que nos acometeu Que foi a pandemia Mas saindo daqui Vou dar um abraço forte Nesse homem querido Aqui E depois tomar um café Com ele também Um misto de emoções Passa pela minha mente Pelo meu coração Nesse momento E rogo Que o sagrado Que habita em mim Que eu congrego Também Habite em vocês E Irradie Todo o amor E toda A necessidade Que temos Nessa noite De reverberar O que nos traz Aqui Que é A luta A luta Pela paz Às vezes Fica Até mesmo Difícil De colocar Numa mesma frase A luta Pela paz Mas a luta Lutar Não é brigar Brigar Geralmente Se dá Quando Temos um atrito Entre pessoas Específicas Por questões Egóicas A luta Ela é coletiva A luta Ela se dá Por meio Da união De pessoas E a luta Se dá Quando A classe Trabalhadora Levanta E se temos Uma coisa Que a todos Os religiosos E religiosas Que aqui estão Somos classe Trabalhadora A não ser Que tenha algum Herdeiro aqui No meio Aqui enrustido Somos em regra Classe Trabalhadora Classe Trabalhadora Essa Que entoa O seu sagrado Classe Trabalhadora Essa Que congrega A sua Religiosidade Que utiliza-se Das suas vestes Dos seus Paramentos Sagrados Para se conectar Da melhor maneira Ao que Entende E compreende Como Transcendental Que ultrapassa Essas questões Relacionadas Com a nossa Vida Comezinha Cotidiana E por muitas Vezes Tão difícil De encontrar Significado E nessa Noite Eu estava Refletindo Ao caminho Desse local Tão especial Com essas Pessoas Tão maravilhosas Que tornam Essa noite Emblemática Que é justamente O Como a gente Se porta Na caminhada Com quem A gente Se alia Nessa jornada E tem um filme Que eu gosto Muito Esse filme Eu vi Com meu pai Várias vezes É um filme De 1986 Estrelado Por Kevin Costner O Campo Dos Sonhos Alguém já Viu esse filme Aqui? Se alguém Viu Levanta a mão Levanta a mão Para eu saber Então eu só Vou fazer Uma pequena Frase Que esse filme Traz Sem spoilers Porque ele É realmente Incrível Mas tem uma Fala Nesse filme Que ela é Maravilhosa Esse filme Ele tem um Que místico Muito acentuado E o Campo Dos Sonhos Na figura Do Seu Ilustre Protagonista Ray Kinsella Interpretado ali Por Kevin Costner Ele diz o seguinte Construa Que ele Virá Construa Que eles Virão Isso nos traz A seguinte questão Plante uma Semente Mesmo Sem saber Se você Irá Saborear Dos frutos Como dizem Quem planta Tâmaras Não come Tâmaras Mas a sua Prole Os próximos Eles irão Saborear Esse fruto E irão Lembrar De quem plantou Então você Se torna Além do seu Tempo E dito isto Eu sempre gosto De compreender As instituições Como oportunidades Que temos Como indivíduos E pessoas De nos Associarmos Para o bem comum Então quando pensamos Na Câmara Quando pensamos Na Secretaria De Justiça Quando pensamos Na CRDH Angola Na CEPIR E tudo isso Na OAB Ao qual eu tive o prazer De integrá-la ativamente Por um grande período Que foi uma tremenda escola Para mim E que me fez conhecer Tantas pessoas maravilhosas É o seguinte As instituições Elas são reflexos Das pessoas Que a integram As instituições São meios Pelos quais Valem a pena lutar Em alguns momentos Algumas roupas E algumas instituições Não nos cabem Da melhor maneira Porque ou mudamos Ou mesmo Nos aprimoramos Ou talvez Alternamos um pouco A nossa caminhada Mas isso não significa Que saímos da luta Porque cremos na luta Cremos na união De pessoas tão fantásticas E nessa noite aqui Eu trago tantas memórias E tanta felicidade De ter chegado Nesse momento Com vocês Olhando para o rosto De cada um de vocês E tão importante Quanto O destino final É a jornada Que se desenvolve E com quem Se desenvolve Então estou muito feliz Aqui A todos e todas Que ainda estão Buscando compreender O que é essa loucura Dessa noite O que é esse Fórum interreligioso Sigam a orientação E recomendação Da querida Simone Façam as suas Indagações As suas considerações Busquem compreender Que esse é um local Essa é uma convergência É uma egrégora Que se constrói Nessa noite Com o objetivo De romper Com uma estrutura Racista Opressora E sermos Finalmente Estarmos Nesse momento E nessa noite Por meio Do que se constrói Almejar Aquilo que foi ali Digamos que Descrito por Sócrates Como a família Universal Humana E que alcancemos Sendo família Sendo irmãos E irmãs Nessa caminhada Então eu deixo aqui Um grande beijo A todos e todas E alegria De estar com vocês Nessa noite aqui Muito obrigado Muito obrigada Eu só gostaria De deixar um aviso Que depois Dessas falas Vai ser aberto Um período de fala Para os vereadores Presentes No caso Só eu mesma Enfim E depois Nós vamos abrir espaço Para quem queira Fazer perguntas E que queiram também Usar o microfone Acho que é importante A gente abrir esse espaço Para falas Então eu recebi aqui Duas perguntas E também é lógico Vai ter a fala Da professora Mazé Nossa sempre vereadora Tá bom? Obrigada gente Agora eu gostaria De convidar Para fazer o uso Da palavra Babalorixá Moncler Que é da Jurema A tribuna está A sua inteira disposição Por cinco minutos Boa noite a todos A Jurema Ela é uma religião Onde a gente Consegue convergir Um pouco Do catolicismo Um pouco Das tradições indígenas Um pouco Também do candomblé Das tradições africanas E a gente trabalha A gente trabalha Com muita reza Muita ladainha Muita coisa Ligada a esse tipo De coisa Que me leva Exatamente a falar Sobre o fo O fo O fo A palavra É uma das coisas Mais importantes Que todos nós temos Através dela Nós conseguimos Transformar Elementos Para que possa Trazer a cura A uma pessoa Através de uma oração A gente também consegue Trazer a cura A uma pessoa Através de rezas Nós conseguimos Trazer a cura E todas as religiões Elas têm em comum Exatamente a palavra Todas elas Sem exceção O evangélico Usa as orações Nós da Jurema Usamos ladainhas E orações O candomblé Usa o seu Ofó Todas elas São iguais No fundo Se a gente analisar Profundamente Elas são iguais Exatamente iguais E por que eu falo isso? Porque hoje Em dia A gente consegue ver Que as pessoas querem Deixar um abismo De diferença Entre as religiões E nunca foi assim No passado Era totalmente diferente A gente via Como Antigamente Um evangélico Convivia Muito bem Com uma pessoa Que era espírita Ou com uma pessoa Que tinha um candomblé Ao lado Hoje em dia A gente já não consegue Conviver tanto assim Por que? Cresceu a intolerância A intolerância Foi tomando Um certo ponto Onde as pessoas Elas acabaram Sendo conduzidas Por políticas Talvez E até mesmo Desligamento Da política E acabaram Deixando-se Tomar Pelo ego Ou Pelo egoísmo E só O dela É o bom Só O dela É o melhor Se está fora Do que ela acredita Não tem Validade Não tem validade Nenhuma Voltaire Que foi um filósofo Do século passado Ele disse exatamente Que Eu posso não concordar Com nenhuma palavra Do que dizes Mas eu defendo Até o fim O seu direito De dizê-la E isso deveria ser O pensamento De todo E qualquer líder Religioso Qualquer líder Religioso Ele teria Que pensar assim Ele teria Que abrir A porta Do seu terreiro Para seja Qual pessoa For De qual religião For Deveria ser Dessa forma Não é E esse fórum É uma chance É uma oportunidade De nós Criarmos Novamente Esse elo Que foi perdido Esse elo Que foi perdido Talvez por pessoas Que não queriam Que é Talvez para eles Não seja tão importante Essa ligação Entre as pessoas Para nós Que estamos Principalmente o pessoal Da CEPIR O Babazazi A Amanda A Simone A Luziara Todo esse pessoal Que está lutando Por esse fórum Eles estão querendo Trazer algo Diferente Para a gente Que não Deveria ser diferente Deveria ser algo Comum Mas infelizmente É algo diferente Dentro dessa casa Aqui São feitas As leis E A gente tem Até um exemplo Básico Que aqui Só tem uma Bíblia Aqui não tem mais nada Além disso Então começa-se aqui É que começa-se a luta Cada um De nós Se a gente Abrir a boca E se a gente Falar a realidade Podemos trazer Uma cultura De paz Entre todos Os povos Entre todas As religiões A verdadeira Cultura De paz Começa Na casa Do povo E aqui É nossa casa Aqui é a casa Do povo Muito obrigado A todos Muitíssimo obrigado Pelas palavras Eu gostaria de convidar agora Para fazer uso da palavra O Raposo Martins Que é Relações Públicas Da União Das Sociedades Espíritas De Osasco E coloco a tribuna Sua inteira disposição Por cinco minutos Boa noite a todos Agradeço a casa Que abre as portas A mesa Simone Obrigado pelo sorriso Paulo Bom te rever Muito bom Vereadora Juliana Mazé Que eu também lembro Lá da casa de Angola Há uns bons anos atrás Senti também saudade Do Wellington Também senti a saudade Tivemos boas discussões Lá na casa de Angola Foi muito produtivo Aos meus amigos Ali da mesa Muito bom Conversar com vocês E o mais importante A cada um de vocês Que está aqui sentado hoje E quem nos assiste Seja ao vivo Ou gravado Eu acho interessante Eu gostaria de compartilhar Então meu nome é Raposo Eu represento a UZI Que é a União das Sociedades Espíritas De Osasco Que nada mais é Do que um órgão Que representa Todas as casas espíritas De Osasco Ele não faz legislação Ele não tem autonomia Sobre as casas Mas a função da UZI É unir É tentar unir Porque tem uma coisa Que nós seres humanos Ainda somos bons em fazer Que é desunir Infelizmente Quer ser intolerante Infelizmente E é muito importante A gente pensar E eu gostaria de compartilhar Com vocês Que Na doutrina espírita Allan Kardec Quando ele começa As suas reuniões Na sociedade espírita Vejam que interessante Que exemplo ele nos dá Nós temos isso Através de atas Há representantes Católicos Há protestantes Luteranos Há Que participam das reuniões Das reuniões da sociedade espírita Ativamente Por quê? Porque era uma sociedade aberta Uma filosofia para instrução Uma moral a se seguir É claro que com o passar do tempo A gente consegue desvirtuar A gente vai fechando isso É um erro nosso E aqui então É o que eu gosto E quero fazer aqui Conclamar os amigos Para que Vocês saibam Que o nosso papel É muito importante O nosso papel É claro Temos a comissão Mas cada um de nós Tem um papel De trabalhar Em casa Com os nossos filhos Com os nossos pais Com as mães Com os irmãos Com os parceiros Ou parceiras A ser tolerante A olhar o diferente E saber que Ele precisa do seu espaço Para se expressar Tanto quanto você Por isso que a mudança É muito importante Quando foi compartilhado No campo do sonho Construa E ele virá Ou eles virão Construa em você Porque você será quem virá É construir em você também Esse é o mais importante Também Uma coisa também Que gostaria de compartilhar Aqui Aproveitar a palavra É que Temos como Um modelo A pessoa mais iluminada Que pisou na face da terra E eu queria perguntar Para vocês Quem vocês acham Que é a pessoa mais iluminada Que pisou na face da terra Quem é? Jesus Isso Jesus Cristo Foi a pessoa mais iluminada Que pisou na face da terra Se nós Conseguirmos Nos espelhar Usar realmente Como Modelo Ah Estaremos acertando É claro É difícil Porque nós temos As nossas paixões As paixões nos movem É difícil Quando eu acordo Às vezes quando eu acordo de manhã Eu falo Puxa Legal Eu tenho isso aqui Eu tenho os mandamentos Puxa vida Que legal Amar a Deus E amar ao próximo Como a mim Como a si mesmo Mas aí eu tenho as minhas paixões Eu tenho o dia a dia Esse é o conflito Mas eu preciso persistir Uma coisa Uma coisa que eu gostaria De compartilhar também É que Esse irmão nosso Jesus Ele traz uma mensagem Muito importante Que está também Em algum dos nossos livros Da doutrina espírita Ele aparece no evangelho Segundo o espiritismo E também no livro Dos médiuns Ele diz assim Amai-vos Esse é o primeiro mandamento E instruir-vos Esse é o segundo mandamento Instruir-vos Conheçam-se E amem-se Obrigado Amem-se Muito obrigado a todos Uma boa noite Muito obrigada Agora Nós abriremos A parte da audiência pública Para que os nobres vereadores Escritos Façam uso da palavra Então eu vou pedir Para que o Igor Ele fique na presidência Enquanto eu uso A tribuna Por favor Igor Assuma a presidência Obrigada A tribuna está A sua inteira disposição Durante cinco minutos Sou muito boa Em quebrar protocolos Viu gente Primeiro gostaria De agradecer A presença De todas e todos Eu estava esperando Que o vereador Pelé Ocupasse esse espaço Da presidência Então eu estava Muito tranquila Achando que ia estar Nos secretariando Só acompanhando ele Então eu peço desculpa Por qualquer coisa E queria Começar essa minha fala Eu vou ler um texto Que eu recebi E eu não vou mentir De quem eu recebi Recebi da Mazé E da Rosa Eleutério Para a gente falar um pouco O que elas trouxeram para a gente Um texto muito importante E diz muito do que eu gostaria De dizer também Então me representa muito O texto que vocês trouxeram para cá Mas eu queria dizer Que a gente vive um momento Muito difícil No nosso país E no mundo O conservadorismo E o fundamentalismo religioso Ele vem trazendo Uma sensação de insegurança Para os corpos femininos LGBTs Negras e negros Tão grande Que é difícil Eu me senti À vontade ainda A gente fez Uma sessão solene Das religiões De matriz africana Acho que foi no começo Do mês passado No começo do mês passado E eu disse E repito Que foi um lugar Que eu me senti Muito à vontade Porque ali eu encontrei Pessoas Que como eu Conseguia se identificar Dentro de um espaço Ser quem é LGBT Negra e negro Mulheres E eu me sentia Muita vontade Naquele espaço E eu fico um pouco Tensa Quando tem Muita gente Misturada ainda Mas não é por mal É justamente Por causa Do conservadorismo Que eu encaro aqui Todo dia Nessa Câmara Porque nós temos aqui Uma diversidade religiosa Eu não tenho religião E eu faço questão De dizer isso sempre Não tenho religião Mas eu respeito Cada um Que está aqui Representando O seu segmento Até porque A gente não tem que Ditar A maneira de fazer leis A maneira de ocupar Esse espaço Pela religião Que eu trago individualmente Então eu tenho que Respeitar a todas e todos E trazer aqui A melhor forma De a gente lidar isso Não pautado Na religião De quem tiver que ser Então As minhas tatuagens As minhas liberdades Individuais Enquanto mulher Elas não podem ser Ditadas Perante a lei Através De questões religiosas E eu acho isso Muito importante Eu queria muito Dizer isso aqui Nesse microfone E isso Também tem a questão Da família A maneira da família Que eu escolhi viver Isso é muito difícil Eu sou uma mulher De 38 anos Que me divorciei Aos 28 anos de idade E depois disso Eu não me senti Mais acolhida Justamente porque Muitas religiões Me separam Me colocam Num lugar De mulher pecadora E eu não me reconheço Como uma mulher pecadora E desculpem Eu não me reconheço Como uma mulher Eu só me reconheço Como uma mulher Como uma mulher Que tem o direito De viver Da maneira com que Eu escolhi viver E eu não me sinto Errada por isso De jeito nenhum E eu acredito No Jesus Eu acho ele Um cara Super revolucionário De verdade De verdade Ele é um cara Revolucionário E a minha mãe Minha mãe é uma mulher Católica Que frequenta A igreja lá do Rochidale Ela participa Das coisas bonitinhas Meu pai também Do coral De tudo isso Eu fiz a primeira comunhão Fiz a crisma E minha mãe Depois que eu saí Da igreja Ela falou pra mim Que eu era uma herége Eu falei Ai mãe Não sou uma herége Eu acredito em Jesus Eu acho Jesus Um cara super revolucionário É porque Quando eu fiz 15 anos Eu já me entendi Uma mulher da esquerda Olha só Então todo mundo Já acha que você É uma herége Só por isso Falou que é de esquerda Já pronto Bortista Gaysista Eu já fui chamada Publicamente Por um jornal da cidade Como Sodomita Erotizante Luciferiana Eu não sei nem O que quiseram dizer Com isso tudo E eu falei Gente Eu quero ter uma família Eu quero viver em paz E eu quero que a gente Consiga dialogar Com harmonia Não quero nada Não sei nem O que quiseram dizer com isso Eu falei Depois eu vou perguntar Pra algum pastor Da mesmo segmento Do rapaz Que me chamou assim Pra entender Porque até hoje Eu não entendi Já fazem alguns anos isso E Mas bom Eu acredito nesse Jesus Que mudou o mundo E continua mudando Através de tantas formas De existência Porque cada um Traz ele De uma forma De existir E a gente não está aqui Pra só isso Só pra falar de Jesus A gente está falando aqui De política pública De ocupação Do espaço público De como a gente consegue Encontrar a harmonia Disso tudo E olha Bateu uma esperança Nesse fórum Que arraso Hein gente Parabéns Pelo trabalho incrível Que vocês têm feito E vou ler a carta Pra não me atralogar muito não Porque também não posso Perder a linha Do horário Bom Cultura de paz E liberdade Constrói-se com respeito Os presentes Ao fórum interreligioso Por uma cultura De paz E liberdade religiosa Reunidos na Câmara Municipal De Osasco Em 2 de agosto De 2022 Convidam a sociedade brasileira A refletir E a... Desculpa Deixa eu voltar um pouquinho Essa aqui é uma proposta De diálogo Aí A gente fez umas impressões Da carta Que era pra eu ter entregue Pra vocês E eu não entreguei Tá? Mas está aqui Se você puder Nosso presidente Vai entregar Pra algumas Muito obrigada Mas é pra ter vindo antes Aperta esse caminho Pra gente Estar aqui E fazer Esse favor Tá bom? Que é legal Acho que é acompanhar Porque é uma proposta De diálogo Pra que a gente saia daqui Com um caminho De pensar Dentro desse mundo Que a gente está vivendo agora Cheio de ódio Cheio de De rancor No coração Como uma proposta De encaminhamento Até pra trazer pro fórum Eu já entreguei pra Simone Já entreguei pro Paulo Eu vou continuar lendo E aí depois Vocês vão acompanhando Tá bom? Então vamos lá Os presentes ao fórum Interreligioso Por uma cultura de paz E liberdade religiosa Reunidos na Câmara Municipal De Osasco Em 2 de agosto De 2022 Convidam a sociedade brasileira A refletir Sobre a urgência Do combate A toda forma De preconceito Que resulte Em ataques Às liberdades individuais E em formas variadas De violência Denunciamos O aumento Sistemático Nos últimos anos De ações De intolerância religiosa Que tem vitimado Sobretudo Casas de culto De religiões De matriz africana Com profanação E destruição Dos seus templos E objetos sagrados Em diversas Regiões do país Além de agressões Contra seus dirigentes E seguidores Violência Lamentavelmente Praticada por pessoas Que apresentam-se Como religiosas E dizem agir Em nome de seu Deus Um Deus Que estimula Ódio e violência E que só eles conhecem Porque as variadas religiões Ensinam amor E fraternidade Estão em falta Nos tempos atuais Religião Não rima Com imposição É escolha Íntima Dos indivíduos Portanto Nesse campo Não cabem Intromissões Reafirmamos A urgência De o Brasil Interromper O avanço Da apologia Ao ódio Que tem crescido Em todos os segmentos Sociais Levando setores E indivíduos Desajustados A entenderem Que podem Impor seus pontos De vista Sobre os que pensam E agem Diferentemente Deles Advertimos Para a gravidade Do estímulo Ao armamento Da população Que tem resultado Em crimes bárbaros E reafirmamos Que somente O respeito Leva ao reconhecimento De que todos Os seres São sujeitos Sociais Políticos E religiosos Dotados De livre Arbítrio E como tal Devem ser Respeitados Alertamos As autoridades Que é o seu dever Educar os cidadãos Para o respeito Aos princípios De liberdade Garantidos Pela Constituição Federal do Brasil Bem como É sua obrigação Aplicar Os mecanismos Legais Para interromper Atos criminosos Daqueles que julgam-se Superiores Aos seus semelhantes Em qualquer campo De atuação Para haver Paz social É indispensável Que haja respeito A toda a diversidade Do campo político Às práticas religiosas Da vida pessoal À posição social Somos uma sociedade Múltipla Cada cidadão Tem que ser respeitado Sua voz Seu direito De ir e vir De organizar-se E de manifestar-se Tem que ser garantidos É essa carta Peço uma salva de palmas E aí Só para finalizar Prometo Vou ser bem rapidinha A gente Participou da organização No último final de semana Da quinta parada LGBTQIAP+, Da cidade de Osasco Ela foi maravilhosa Foi um ato de amor De tolerância Agradeço muito A participação Da CEPIR Nesse movimento Da CEMUD E de todos Que conseguiram participar Porque a gente fez tudo isso Em 45 dias Foi tudo tipo Vai dar certo E deu certo E dizer Que aqui em Osasco E eu acho que Eu já estava conversando Com a Simone Eles participam Desse fórum Tem três igrejas Inclusivas Que os pastores São LGBTs E que é fundamental A gente trazer Sempre essas pautas Porque, inclusive A gente precisa Tratar Toda e qualquer pessoa Sem diferença Independente das tatuagens Da sexualidade E de quem a pessoa ama Fecho assim A minha fala E agradeço muito Mais uma vez Pela atenção Obrigada Convido a vereadora Juliana Dati Voz A voltar à presidência Bom Agora Chegou a parte Para perguntas Do público E resposta E assim como Eu tinha falado Antes Eu gostaria De convidar Primeiro A vereadora Masé Favarão Para fazer uso Da palavra E depois Eu gostaria Também De chamar Na sequência O Pai Valetim De Oxagian Por favor E quem tiver Vontade De vir falar Aqui Recebi duas perguntas Tinha falado Da Priscila O da professora Emília Da Amanda Eu sei que o Igor Também tem Quer falar um pouquinho Então Para vir ocupar O microfone Durante essa audiência Está bom? Obrigada Gente José Boa noite Boa noite a todas Todos Muito obrigada A mesa Cumprimentar todos Alguns com os quais Já tive a oportunidade De atuar Outros não Parabenizar a ação E eu passo mais rápido Dos cumprimentos Porque eu gosto De falar mais De fato Não é uma pergunta É uma preocupação Como já foi mencionado O que hoje Se busca Criar Para oficializar É um processo Que remonta Há alguns anos Agradecer todas as menções Que fizeram a mim Muito obrigada Em 2016 Se eu não estou enganada Ou 2015 Essa Câmara votou Pela primeira vez Duas leis Que tinham referência Às práticas religiosas Das matrizes africanas Foi colocar no calendário Oficial A festa de Cosme Damião Do pai Leandro E a semana Das religiões De matrizes africanas Porque nós tínhamos A preocupação De mostrar Toda a cosmologia Que existe atrás De cada uma Que já foi mencionada Aqui Dessas religiosidades Então foram as duas Primeiras Ações Que felizmente Foram aprovadas E foram a partir Do meu mandato Àquela época E a partir daí Não tendo sido reeleita Mas na medida do possível Eu sempre continuei Embora não participante Nenhuma dessas casas A atuar E junto com o pai Valentim Junto com a mãe Luciana Junto com a mãe Inês Junto com o Leandro Junto com o Felipe Junto com um monte de outros Do Zeca A gente buscou Manter o fórum Tradicional Das religiões De matrizes africanas E aí eu trago A minha preocupação Eu vou ler Para ser mais rápido A criação De um fórum Interreligioso A partir de uma lei Ou decreto Tende a limitar A participação Dos interessados Em geral Porque você Cristaliza Você cristaliza Então tem Representante Desrepresentante Daquilo Coisa que o nosso Fórum Nunca teve A gente tinha o direito De falar Brigar Entrar Sair Mas ele era Inclusivo Abrangente E sempre aberto O caminho Percorrido até agora Por representante Das denominações De matriz africana Tínhamos o Juremei O Jerumei Juremei Falei certo? É que eu me esqueci O nome dele agora O Jackson Obrigada O Jackson Ia na Tiara E tal Então Isso E mesmo eu Que não participando De nenhuma delas Sempre estive junto Fazendo aquilo Que eu podia fazer Nós asseguramos Sempre a porta aberta A quem quer que viesse A quem quer que quisesse Opinar Participar Tinha brigas Tinha confusão Tinha tudo Mas era aberta Era aberta Então Me preocupa um bocadinho Eu ouvi a sua explicação Professora De que Havia várias representações Seis universidades As três públicas E três privadas Mas isso me preocupa Porque senão A gente cristaliza E aí você tem que esperar A próxima eleição Para poder ver Quem é que explica Então acho que é uma preocupação Aberta à consulta pública Nós temos que considerar Se não Bom Como é que fica isso Então O fórum que se busca Criar Oficializar agora Deve manter Essa abertura Evitando Burocratizar-se Cristalizar Representações Mantendo sempre O espaço real De defesa Do direito De existência De todas as religiões E mesmo Do culto De cada um Ao seu sagrado Foi o que o Renato Enfatizou E Uma questão Que eu peço Licença E reivindico É Não vamos Deixar esse fórum Colocar No mesmo Patamar A agressão Que as religiões De matriz africana Sofrem Não vamos A mãe Luciana Várias vezes Colocava Ninguém Sente na pele A não ser Estando na pele É verdade Mas eu também Acho que embora Não sinta na pele Eu sei defender Então eu não ouço Notícias Com frequência De igrejas Vilipendiadas De mesquitas Vandalizadas De sinagogas Ocupadas Mas ouço Com uma frequência Muito grande Terreiros Casas de Umbanda Candomblé Jurema Sendo invadidas Vilipendiadas Então Muito cuidado Nós temos que produzir Estou encerrando Presidente Nós temos que produzir Essa junção Essa reunião Esse coletivo Mas nós não podemos Tratar Igualmente A agressão De que são Vítimas As casas Das religiões De matriz africana Tem que ter um cuidado Especial Tem que ter Não dá para dizer Que é a mesma coisa Você não pode tratar Igualmente Desiguais Principalmente Nessa Nessa condição É uma questão Que me chama Muito a atenção Então Tem que ter Essa prioridade Tem que ter Tem que ter E por fim Agradecer A nossa representante Tanto no que diz Direito Respeito ao gênero Mas também Tem as posições Por ter acatado A carta Que o Modepac Que eu já aproveito Para divulgar O Movimento De Defesa Do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural De Osasco Que é um movimento Que defende Essa cidade É a minha vida É a minha vida toda Então ver destruídos Árvores Ver destruídos Abandonados Monumentos Ver destruídos Referências históricas Como era Que infelizmente Foi destruída Foi destruída Num governo Do qual eu participei Assumo Dói muito Então a gente queria Já também Convidar todo mundo Para nos apoiar No Modepac Estamos no No Youtube Porque também A religiosidade Faz parte Da cultura Agradecer Muitíssimo E dizer Que naquilo Que for possível Em defesa Do direito De todos Existirem De todos Praticitarem O seu sagrado Reverenciar O seu sagrado E principalmente Para bloquear Imagens E esculturas De revólveres Passeando na rua Nós estamos juntos Obrigada Para Valentim Por favor Primeiro lugar Uma ótima noite A todos Meu Motumbá Meu Mojubá Meu Mocuiu Meu Saravá Salve os meus Povos tradicionais Salve a bancada A vocês todos Meu respeito A todas as religiões A todos os povos Que aqui Estão presentes Primeiro lugar Mas é Você sempre Fenomenal Trazendo Algumas pautas Que a gente Precisa dar um Respaldo Eu fui iniciado Aos 13 anos De idade Sou um homem branco Minha mãe É negra Meu pai Italiano Eu não sofri Tanto Quanto meus Irmãos de barco Que quem sabe Irmãos de barco Aqueles que recolhem Junto Mas Indo para a escola Tentaram arrancar O meu quele do pescoço Me bateram Me espancaram Só que eu sou calmo Eu peguei um pedaço de pau E estourei todo mundo Mas enfim Isso não vem ao caso As religiões De matriz africana São um povo Tão sofrido Tão sofrido Que infelizmente Nós somos educados A não nos unirmos Isso Já vem de muitos anos Porque a escravatura Ela não parou Ela não parou Ela não acabou O povo africano É o povo que sofre Desde os primórdios Não tem época De quando começou A escravatura Não tem Não tem um registro Exato Porque até hoje Não parou Até hoje O negro É apontado No meio da multidão Então Eu entendo claramente A questão Da diferença De pegar uma Nossa Senhora Aparecida Estourar E todo o país Todo mundo Se revoltar Contra Aquela pessoa E não a religião Deixando isso muito bem claro Que isso Não significa Os religiosos Não significa A religião E sim Alguns religiosos Meu irmão É pastor Da assembleia Eu já fiz Palestra lá dentro Fiz movimentos Junto com ele E isso Não é Assembleia De Deus Isso é Educação Educação Que muitos Religiosos Dão dentro Das suas igrejas E isso Infelizmente Abrange Muito mais Do que nós Possamos imaginar Imagina uma criança Que não tem maldade Com cinco, seis anos Iniciou Raspou a cabeça Foi para a escola E chegou lá E foi agredida E ela Ela não sabe O porquê Ela simplesmente Não sabe O porquê Quando a gente Fala de religião De africa Como eu poderia dizer Racismo estrutural Não é só Sobre o preto É tudo O que o preto Representa É tudo O que o preto Representa É a religião É as vestes É tudo Hoje nós Encontramos Muitos pretos Com vergonha De ser pretos E aí eles Tentam se embranquecer Alisando o cabelo Mudando de religião Fazendo algo Que não o representa De verdade Todos nós Independente das cores Que nós temos De pele Somos filhos da África Gostando ou não gostando Assumido ou não Enquanto o nosso povo Não entender realmente Que o fórum Dos povos tradicionais Da cidade de Osasco É necessário E também O fórum Interreligioso Onde nós temos Representatividade Para conversar Com outros membros Que não sabem Não sentem a nossa dor Não vamos melhorar Porque nós não podemos Ficar dentro de uma cúpula fechada Nós temos que abranger Nós temos que dar as mãos Porque quando a nossa casa For atacada Como o do meu amigo O Birajara Em Campinas Foi atacada Seis vezes Apenas seis vezes E a última Só colocaram fogo Ele só perdeu 80% da casa Mas ele é tão Abençoado Que ele conseguiu Tudo de novo Isso Enquanto isso acontecer A gente não vai ter força A gente tem que se unir agora E isso acontecendo Temos que fazer o que? Nos povos Nossos povos Têm que se unir Chegar no fórum Interreligioso Fazer uma reunião E fazer com que Todos os irmãos De outras igrejas Façam vídeos E eduquem seus povos Porque Um dirigente religioso Ele é um palestrante Ele é o que educa Ele é o que indica Ele é o que faz Se um pastor Dentro de uma igreja Fala Gente Nós temos que nos unir E pararmos de atacar Os povos tradicionais Porque eles não são demônios Sabe por quê? Eles não entendem Nós não conhecemos o demônio Eu não conheço E Exu Para mim É um orixá primórdio Na realidade Exu é o princípio de tudo Na nossa concepção Enquanto Os outros povos Não abrir Os braços E o ouvido Para nos ouvir Vai ficar difícil Entendeu? Então assim Resumindo tudo Eu peço a vocês Representantes De várias religiões Ao Paulo Que fez parte Da nossa construção Inclusive Eu acredito Que eu fui a primeira pessoa Que ele comentou De trazer o fórum Interreligioso Isso em 2017 Junto com o Cobacho Que é meu ex-marido Um amigo Uma pessoa fantástica Nós tínhamos o apoio Da UAB Dentro do fórum E grandes outros poderes Inclusive a prefeitura Que nos ajudou Muito Muito A gente tem que parar De bater Em quem nos estende a mão Então eu só gostaria mesmo De agradecer a todos Pela oportunidade Eu estou até meio sem graça Porque eu não tinha preparado Absolutamente nada E eu sou tagarela Então a gente vai e fala Mas muito obrigado a todos E meus respeitos Meus respeitos sinceros A todos Os religiosos E também dizer que O fórum dos povos Tradicionais É diferente do fórum Dos povos De interreligioso E o interreligioso Ele não pode ter Cristo Ele não pode ter Deus Ele tem que ter a humanidade Em primeiro lugar Porque a nossa fé A gente professa Para os nossos fiéis Dentro de uma reunião Nós temos que professar Todas as fés Não é verdade? Então eu acredito Que dentro de uma reunião Onde há pessoas inteligentes Todos nós temos que conversar De igualdade Muito obrigado Muito obrigada Deixa eu perguntar Se a Amanda Quer fazer a pergunta aqui A Amanda de Montclair Ou se ela quer que eu Faça a pergunta dela Aqui no microfone Tá bom Qual a próxima Oi? Eu não sei o que você tem Seu chão Qual o próximo passo Da CEPIR Para que a luta Contra a intolerância Religiosa continue? Vou ler de novo Qual o próximo passo Da CEPIR Para que a luta Contra a intolerância Religiosa continue? Essa foi a pergunta Da Amanda E aí eu vou fazer Todas as perguntas Depois eu vou passar A fala Para a Vera Soares E para Vânia Vânia Soares E Para a Simone Para que elas possam Responder essas perguntas Nesse caminho Tem ainda A pergunta da Priscila E a Emília Eu gostaria que a Emília Pudesse Já ficar aqui À frente Para poder Falar um pouquinho A Priscila Perguntou assim A Priscila gostaria De fazer a pergunta aqui Ou quer que eu Leia? Posso ler? Gostaria de saber Se existe uma política De reconhecimento Para líder religioso De matriz afro-brasileira No cotidiano Precisamos provar A todo momento Existe dificuldade Para entrar em hospitais E outros Muito importante Então Agora eu vou passar A fala Para o Igor E depois Para a Emília E aí as meninas Respondem as perguntas Tá bom, gente? Pode ser? Boa noite A todas Todos e todos Abenção aos mais velhos Abenção aos mais velhos Abenção à Mãe Luciana Abenção à Mãe Rosângela Saúdo a todas Todos e todos Gente E eu compartilho Da mesma preocupação Da Mazé E do Valentim Quando a gente engloba Todo mundo Às vezes a gente corre o risco De não contemplar ninguém A gente precisa pensar nisso A gente precisa pensar Que é importante O fórum Interreligioso Mas também é importante A gente entender Que as demandas De uma religião Não é As demandas Da outra religião É importante Também A gente Entender A conjuntura Que estamos vivendo De violência Contra os povos De matrizes africanas Contra a população LGBTQIA+, Contra a população De negras e negros Legitimada Por um presidente Que lá está É importante Também Já que eu falei Aqui de conjuntura A gente olhar Para esse plenário E ver quem Estava aqui No dia que votou O título De cidadão Osasquense Para Bolsonaro E quem está Aqui Debatendo O fórum Interreligioso É importante A gente olhar Para esse plenário E ver quais As autoridades Que aqui estão Que estão Abertas A lidar Com Esse debate Parabéns A CEPIR Por ter trago O debate Aqui Mas é importante A gente ver Quem está Aqui nessa sala Hoje Porque vários Muitos vereadores Aparecem aqui Para votar Projetos de leis Quais desses Vereadores Aí É uma pergunta Que devemos fazer Quais desses Vereadores Estão dispostos A debater O fórum Interreligioso Que é muito importante É Várias vezes Foi citado O artigo 5º Da Constituição Aqui E a gente tem Que lutar Para que esse Artigo 5º Da Constituição Seja posto Em prática Porque Várias leis Já existem A gente precisa Lutar Para que Seja posto Em prática Para que seja Posto em prática A festa De vamos Saravá Ocum Para que seja Posto em prática A semana De povos De religiões De matrizes Africanas A gente precisa Também Dizer Meu respeito A todas As religiões Mas Os terreiros Estão sendo Depredados Lá fora E o mesmo A mesma mídia Que noticia Que os terreiros Estão sendo Depredados Noticia Também Que pais De santos E mães De santos São agredidas Que pessoas De matrizes Africanas Têm guarda Restrita Da sua filha Por iniciar A filha No culto A gente precisa Debater também Sobre isso A Ju Falou muito bem Aqui Que a gente Teve a parada LGBTQIA+, A quinta parada LGBTQIA+, De Osasco E a gente Colocou O tema De Osasco De todas As famílias Porque o slogan Da cidade É Osasco Da família A gente A gente A gente A gente Também Tem que Colocar Osasco Daqueles Que creem E não Creem E a gente Entender Cadê as autoridades Discutindo povos De matrizes Africanas E as depredações Nos terreiros Cadê essas autoridades E cadê as mesmas Autoridades Que estão na marcha Para Jesus A gente precisa Fazer Essa observação Então, existem religiões Que são mais Marginalizadas Do que as outras E são essas religiões Que precisam Ter as suas demandas Postas na mesa Não privilegiar O já privilegiado Deus acima de todos Não, porque o Estado é laico E o Estado é laico Não significa Deus acima de todos Significa Eu creio E eu não creio E está tudo certo E o respeito prevalece Então, é importante De novo A gente ver Quem está aqui E quem não está aqui Debatendo Essa pauta Importantíssima Para o nosso município É isso Emília Boa noite Eu sou Emília Eu moro no bairro Santa Fé Estou morando em Osasco Há nove anos E eu moro dentro De uma área espiritualista Que chama Vale do Amanhecer Eu pertenço Essa doutrina espiritualista Sou professora de História Então, também tenho O meu lado científico E morando há nove anos Neste bairro Lindo Não sei se conhecem O bairro Santa Fé Todo professor da área de Humanas Ele tem o seu lado Antropofágico Da questão E assim Observando Eu percebi Que neste bairro Que chama Santa Fé É um lugar de fé Porque nós temos O Vale do Amanhecer Nós temos Uma igreja Que será construída Evangelica Nós temos O Santo Daime Nós temos Um terreiro de Candomblé Do pai Davi Que está aqui presente Nós temos Uma igreja católica De São João Batista Num raio Acho que De dois quilômetros Não chega a dois quilômetros quadrados A extensão Do Do bairro Santa Fé E o que é interessante A partir do momento Que eu observei Eu comecei a bater Na porta de todo mundo Porque eu só poderia Ouvir um não Mas assim Com a graça de Deus Pela fé Fui bem recebida Por todos E eu levei O projeto Aí Estando nesta casa Legislativa Eu lanço Esse pedido Aqui E aí levei O projeto Primeiramente Para o pai Davi Que está aqui E que abraçou comigo O projeto Entramos em contato Com o pastor Entramos em contato Com o pessoal Do Santo Daime E da igreja católica De transformar O bairro Santa Fé No primeiro bairro Olístico Ecumênico Do município De Osasco E fazendo as pesquisas Seria de São Paulo E estendendo as pesquisas Quais eu fiz Do Brasil Por quê? Porque nós temos Alguns lugares Olísticos Em São Paulo No Brasil Como um todo Nós temos Paranapiacaba Que existe a Convenção Das Bruxas Nós temos Nossa Senhora da Aparecida Tem Padre Cícero Tem São Tomás das Letras Que se reúnem Mas não tem As pessoas vão até lá Mas assim Ter os espaços de fé Não tem Então Então seria isso Ter a casa legislativa Ter Ser visionário Então vai além De olhar Mas ter a visão Serem visionários E Sobretudo Para Osasco Que assim De uma forma indireta Parece que Aí a gente vai falar Um pouco de energia Aqui Parece que as energias Concentraram-se Tudo aqui Na cidade de Osasco E por uma coincidência No bairro Santa Fé Então até Nós formamos um grupo Eu me refiro ao grupo Bom dia Boa tarde O povo da fé Do Santa Fé Então nós estamos formando Uma associação de bairro Para fomentar esse pedido Legislativo Queremos protocolar aqui Nesta casa E com vários pedidos Para o próprio bairro Placas indicativas Como lá ainda Nós temos chácaras Tudo Uma preservação ambiental Como um todo Animal Nós temos Nós vemos lá Sempre bicho preguiça Enfim Como um todo Tudo que precisa Para um bairro E sobretudo Um bairro como esse Então é isso Eu vim me apresentar O pai Davi está aqui Gostaria que levantasse Para ver Vamos lá E assim Nós estamos fazendo A reunião Com o pai Davi Com o pastor Que geralmente É o que nós estamos Vendo aqui Que existem os ataques E lá não Lá é uma maneira Harmoniosa De todos Estarem em contato Nunca houve Uma contradição Alguma coisa Nesse sentido Do pastor Joaquim Falar Não, eu não vou Porque eu tenho que ir lá Na casa de Tendomblé O pai Davi também Eu não vou Porque eu tenho que ir lá Na igreja evangélica Não houve nada disso Então assim A harmonização Interreligiosa Na verdade Existe aqui Em Osasco Obrigada a todos Bom, agora eu passo a palavra Para a Vânia Soares E depois para a Simone Para responderem as questões Ouvindo todas as pessoas Eu quero deixar bem claro Uma coisa Que fórum interreligioso Pelo menos o fórum interreligioso Estadual E os fóruns municipais Os quais nós temos Atribuição De estar criando Eles tratam De liberdade religiosa Conforme eu disse Liberdade religiosa É para todos Todos os segmentos Religiosos São tratados Com Socialidade Por que nós Desconsideramos Fala de matriz africana Nós bem sabemos Todas as A ordem de intolerância Que a matriz africana sofre Porque com ela E por ela Vamos dizer assim Concorre O racismo Estrutural E também O racismo Institucional Ambos Que impedem A população negra De se incluir De ocupar E de poder Inclusive Cultuar A sua própria Crença religiosa Então quando Osasco Pensa Lá em 2016 Em criar aqui Uma política Pública De combate A intolerância Religiosa Ela não As pessoas Que nos procuraram Elas foram Informadas Que não Seria um Fórum Para defender Somente A liberdade A religião De matriz africana Porque outras Também São intoleradas Porém O grau Maior De intolerância É vivido Pelos povos De matriz africana E pasmem Vocês Muitas vezes O próprio Ser humano Que pertence Da pertença racial Negra Ele também Discrimina A pessoa Que não é A não negra Que pratica A religião De matriz africana Então quando A gente Fala Para vocês De fora Interreligioso E não De reuniões Que não nos Levam A nada Porque nós Discutimos 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 Mas se nós Não tivermos Um instrumento Legal Um amparo As autoridades Não nos Ouvem Porque é coisa De preto É coisa De religião De matriz africana Então quando Nós orientamos Que o fórum Interreligioso Ele precisa Sim Ser criado Por uma lei Ele precisa Sim Ser legitimado Nós estamos Dizendo A todos Negros E não negros Que professem Esta religião Que ele precisa Ter um amparo Legal E foi Por esse motivo E é por este motivo Que o estado De São Paulo Tem Fez um ano Agora Uma lei Estadual A 17.346 Barra 2021 Que garante Que garante A todas as pessoas Que professam A matriz africana Independente Da pertença Racial Que elas sejam Beneficiadas Que elas sejam Protegidas E esta lei Está Sob guarda-chuva Da secretaria Da justiça Todas as pessoas Que São vítimas De intolerância E de discriminação Além Da instância Cível E criminal Que ela possa Estar recorrendo O estado De São Paulo Modelo único Pioneiro Ele tem Uma lei Que nos está Tão próxima Na secretaria Da justiça Agora O que nós Precisamos Que os Adeptos Que os Praticantes De matriz Africana Eu volto a dizer Independente Da pertença Racial Eles criem Uma coragem Muito forte De fazer a denúncia Nós atendemos Pessoas De matriz Africana Do estado Inteiro E quando nós Recebemos Uma denúncia E entramos Em contato Com a pessoa Vítima Ela não Quer denunciar Agora Imagine se a gente Não tivesse lei Então pensar Que ter um fórum Legitimado Estão aqui Operadores Do direito Que são Conhecedores Da matéria Tanto o doutor Paulo Quanto o doutor Renato Sabem da importância Dessa legitimação Senão nós vamos Continuar Brigando Para ter um espaço Enquanto negros Brigando Para que a religião De matriz Africana Seja aceita Sofra menos Intolerância Quando A lei Nos garante O estado É laico Mas a população Não é O ser humano Não é laico Então nós precisamos Do educativo E essa lei É uma lei Que educa Mas é uma lei Que também Dispõe de sanções Nós acreditamos Na educação Como força Transformadora Acreditamos muito Temos mediação Com o Tribunal De Justiça Do estado De São Paulo E a partir Do momento Que Osasco Tiver O seu fórum Instalado Ele já integrará Como alguns outros Dos municípios O fórum Interreligioso Estadual E aí Eu já deixo aqui Simone E equipe A informação De que Osasco Será Um parceiro E acolhedor De denúncia De intolerância Religiosa Nós estamos Cansados De ver Professores 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 Cuja direção Da escola Rasga um documento Porque não aceita Que ele tem Direito ao dia De guarda Nós temos notícia De que a polícia Chega no terreiro E manda parar O culto Manda parar A sessão E nenhum Religioso Ele tem Que parar A polícia Vai ficar lá fora Esperando E nós Legitimados Por lei Tá Apoiamos Quando tem necessidade De ligar Ou ir na delegacia Acompanhar A gente vai E este Poderia o todo Só nos é possível Porque nós temos Uma lei Uma lei Que nos garante Uma lei Que nos dá Essa prerrogativa Então Eu estou muito feliz De ver aqui Tanto Tanto Religioso De matriz africana Preocupado Com o seu direito Preocupado Em dias melhores Em respeito E de respeito Para essa população Então Fazer fórum Fazer reuniões Que não nos legitima Eu digo para vocês Não tem condições Nós não vamos Nós jamais Seremos iguais Seremos iguais A outros segmentos A religião do negro Nunca vai ser igual Uma religião Não é igual A outra Cada uma No seu princípio Mas a religião De matriz africana Sofre E precisa Legalização Legitimação Nós não vamos Cristalizar Porque nós estamos Junto com outros segmentos As nossas especificidades São outras E a lei Considera isso Nem a autoridade municipal Nem a estadual Vai nos ouvir Baseado em quê? E nós Felizmente Hoje O fórum estadual É modelo No país E fora do país Também Eu digo para vocês Eu levei o fórum Por estar na secretaria Para um simpósio Em março No Rio de Janeiro Onde nós tínhamos Quase todos os países Da América do Sul Alguns da Europa Diversos segmentos Diversos estados E o nosso estado Chegou com ação Porque nós também Já vivemos um período Onde Acontecia reunião Na secretaria da justiça E cidadania E não chegávamos A lugar nenhum Só conseguimos Chegar a algum lugar A partir do momento Que fizemos uma lei A partir do momento Em que a gente tem lei Então, gente Não dá para acreditar No canto da sereia Nós precisamos De lei, sim Nós precisamos De legitimação, sim O opressor O racista O intolerante Ele nos instrui De forma diferente E aqui eu falo Para vocês De vivência Das inúmeras Denúncias Que nós temos Em escola No trabalho Em terminal De ônibus Eu convido vocês A nos visitar Que lá vocês vão ver A realidade E parabenizo aqui Essa representatividade Grande Que eu estou vendo De povos De matriz africana Significa que vocês Estão no caminho certo Legitimação Poder é com legitimidade E aproveitem O que o Estado De São Paulo Tem Nós estamos lá Para atendê-los E para fazer Valer essa lei Que está Próxima Está no nosso alcance Que tem multa De sete mil Aproximado A noventa e tantos mil reais Para o intolerante Desculpe eu estar Estendendo Mas a gente tem Que trazer Essa informação Para vocês Estamos nas escolas Levando diálogo Interreligioso Fazemos parceria Com as secretarias Da educação E já quero pedir licenças À mesa Para que a gente Possa estar vindo aqui Fazer uma capacitação Eu não gosto muito Desse termo Porque capacitados Todos São Mas trazer orientação Qual é o passo Denunciar E denunciar Sempre Eu quero pedir licença Para vocês Para que a gente possa Ainda esta semana Nós tivemos Em Piracicaba Levando a capacitação Ainda há poucos dias Há poucos dias Poucos dias Eu digo Desde 2002 2020 O nosso Fórum Interreligioso Tem É manchete No relatório Dos Estados Unidos E em breve Eu tenho A felicidade De estar sendo De ter sido Convidada Para levar As experiências Para os Estados Unidos Apoiado Por um segmento Religioso Então eu quero dizer Aproveitem O que nós temos De mais precioso Convençam Os vereadores Sensibilizem Os vereadores Da importância Desse instrumento Legal Para a sociedade Preto Preto Pobre Se não tiver As coisas Legitimizada Legitimada Não adianta Não resolve Nós ficarmos aqui Até 10 horas da noite Conversando 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 E amanhã Quando for levar A demanda Hoje O prefeito Rogério Nos atende Amanhã Eu não sei Pode mudar Vai morrer A política A lei Não vai morrer Então esse É o meu Recado Para vocês Simone Por favor Vamos lá Quantas perguntas Já começo Vou pegar uma fala Que foi importante E aproveito Em nome da CEPIR Para parabenizar Todo o trabalho Feito pela Vereadora Juliana E toda a sua equipe Que não foi só ela A gente sabe Que foi uma equipe grande Mãe Luciana Cobo Sabemos também Que estava junto Que foi com a quinta parada LGBT de Osasco Para o Osasco Para a família de todos Então foi muito bonito Nós estávamos lá Enquanto Secretaria Da Igualdade Racial E caminhamos juntos Pai Valentim Mãe Luciana E foi muito bonito Igor Foi muito bonito Gente Muito obrigada E falando nessa questão Também Que a gente trouxe aqui Juliana Nós estávamos conversando Ali também Sobre a importância De trazer as igrejas Evangélicas inclusivas Para estar participando Do fórum Não é vereadora Aproveito para deixar Um abraço Acredito que eles devem Ter tido algum imprevisto Ao pastor Eliel E pastora Kátia Que são das igrejas Inclusivas de Osasco E que já estavam Fazendo parte Conosco do fórum Das reuniões de preparação Acredito que houve algum imprevisto Que não conseguiram estar aqui conosco E que a gente precisa de vocês juntos Para a gente pensar uma sociedade Que caiba a todos nós Cada qual com o seu sagrado Vou começar do final também Agradecendo já A nossa Professora Vânia Soares Que é a secretária Do fórum interreligioso Do estado de São Paulo Agradecer E já pedir que mande um abraço Ao secretário Doutor Fernando Não é isso? E isso Que esteve conosco No domingo Na abertura da parada E quero dizer Acredito que a minha fala Que não é minha É nossa É da Alexandra É do Zaz É de toda a equipe E da Amanda Que está nos acompanhando Da nossa secretária Que essa capacitação É mais que necessária E recebemos de bom grado Para que a gente aprenda A trabalhar bem Por todos nós E para combater o racismo Que é estrutural E lamentavelmente Muitas vezes institucional E a gente precisa Colocar o dedo na ferida Isso não pode continuar acontecendo Respondendo a pergunta Da querida Amanda Moncler Qual que é o próximo passo Na luta do combate À intolerância religiosa E já Incluindo também A pergunta da Priscila Bianca Furlan Que ela quer saber Se existe uma política De reconhecimento Do líder religioso De matriz afro-brasileira Porque tem dificuldades No cotidiano No acesso aos serviços Eu quero dizer que De novo A lei da nossa querida Sempre vereadora Masé Favarão Nos trouxe um norteador E eu quero dizer Que a senhora fez história Viu, vereadora E que tem nos ajudado muito A saber por onde trilharmos E nós começamos Já agora No mês de julho A lei municipal Fala do dia 4 Ao dia 10 De julho E a lei é 4785 de 2016 Se não me falha A memória Mas a gente Amanda Quem conhece A nossa secretária Professora Evânia Ela é muito firme E não é só assim Então fizemos um mês inteiro De várias ações Que pudessem trazer A visibilidade Às questões Dos povos De matriz africana E temos trabalhado A questão de um ano e meio Para quem não nos conhece Nós éramos uma coordenadoria Com 10 funcionários Aproximado 10, 12 funcionários Com 4 segmentos Então era coordenadoria De política para as mulheres Pessoas com deficiência Promoção da igualdade racial E diversidade sexual E era muito difícil A Luziara Acredito que ainda está aqui O Zaz, a Alexandra E eu fazemos parte Dessa equipe E a gente fica muito feliz Quando o prefeito Rogério Lins Extinguiu Essa coordenadoria E criou as três secretarias Executivas Se eu não estiver enganada Com 23 funcionários cada E hoje nós temos Três diretorias diferentes Dentro da secretaria Da igualdade racial Ações afirmativas Patrimônio cultural E comunidades tradicionais E combate ao racismo E a intolerância religiosa E através desse corpo Dessa equipe É que a gente tem trabalhado Para que haja mudança No território Mas quando a gente fala De fazer os trabalhos Vereadora Juliana Não é só pensando lá na ponta É começando dentro de casa Então como que nós fizemos Falando da semana De matriz africana Que nós já temos Trabalhado bastante Nós fizemos palestra Para os servidores públicos Da área da saúde Obras Meio ambiente Porque são as áreas Que são mais delicadas E aí a área da saúde Agradeço muito a contribuição Da mãe Inês No dia Na nossa formação Mãe Luciana Cobo Trazendo as dificuldades Eu não sei se vocês sabem Que é direito Aqueles que estão nos assistindo Não sabem É direito a toda pessoa Que estiver doente Ter esse acompanhamento espiritual Independente da religião Entretanto Até Por exemplo Em Osasso Nós temos muito forte Padre Beto A pastoral da saúde Esqueci o nome do padre Que coordena Mas minha mãe faz parte Há 30 anos Ela vai no hospital regional Que é um hospital do estado E ela dá alimento E se precisar Faz uma oração Mas o foco é o alimento Evangelicos também vão Agora quando a gente fala Do povo de matriz africana Tem essa dificuldade De acesso Aos espaços Como foi a pergunta Da Priscila E aí nesse sentido Priscila E a todos que nos ouvem Babazazi Vem trazendo essa discussão Desde a época Que a gente era coordenadoria Que é o momento De a gente unir E fortalecer Os povos de religião De matriz africana Para que tenha A sua carteirinha De zelador Reconhecido Em todos os espaços Então nós temos A ideia De dois trabalhos Um deles De sensibilização Com os hospitais Público e particular Com as unidades básicas De saúde Isso é uma formação Que nós queremos fazer Vereadora Juliana Para conversar Na saúde E entender Que o turbante Deve ser respeitado Assim como A roupa de um padre Ou de um pastor Estou colocando As religiões Mais conhecidas E da mesma forma Unir e fortalecer Para que seja reconhecido Cada líder religioso Em seu espaço E a Secretaria Da Igualdade Racial É um espaço Que recebe denúncia Através do Centro De Referência De Direitos Humanos E Combate ao Racismo A gente recebe Essa também Essas denúncias E a gente precisa estimular Que quando houver Realmente uma violência Não que não aconteça Pastor Daniel Com algum evangélico Não que não aconteça Raposo Com algum espírita Mas a gente sabe Que a intolerância No dia a dia A maior parte Das vezes É com as religiões De matriz africana Porque tem um racismo Estrutural ali no meio Como bem disse Aqui alguém fez Uma fala muito fantástica Não sei se foi A vereadora Masé Favarão Mas tudo que vem do preto Sempre tem mais dificuldade É uma luta Mas sabe por quê? Porque tem ancestralidade É de onde nós viemos A gente tem que reconhecer De onde viemos Até para saber Para onde vamos E aí nesse sentido A Secretaria da Igualdade Racial Além das questões De palestras Que nós temos feito Com os funcionários Que a gente tem que conversar Com a parte da casa Para depois ir falar para fora A gente também tem o trabalho De fazer palestra Nas escolas Fazer palestra Com empresa E aí fazer essa discussão De que esse racismo Não vai ser mais aceito A gente tem que trabalhar De forma A conscientizar E aí O doutor Paulo Sempre nos fala muito bem Viu Professora Vânia do Estado Sobre a importância de leis De penalização também Não é só a prevenção Isso é algo que o fórum Vai ter que pensar também Assim como o Estado Tem a sua multa Por questão de racismo religioso Esse é um ponto Que deve ser tratado Dentro do nosso fórum E o doutor Paulo Cesario Sempre fala disso Desta importância Fora essa questão Das palestras De ir até os locais Que por sinal Agradeço o Compir O Conselho Municipal De Promoção da Igualdade Racial Na pessoa da Mãe Inês O Compir já se prontificou Caminhar conosco Mãe Inês Então, quando a gente for fazer palestra Para fazer a sensibilização Para os funcionários de obras Que trabalham com a varrição na rua Que encontram uma oferenda Encontram um e-boy Não sabem como tirar Vamos falar sobre isso A gente precisa falar Assim como Precisamos conversar nos parques Tivemos uma situação De trazerem Numa reunião de formação Com o meio ambiente Um munícipe brigando Com um gerente de parque Porque tinha Uma oferenda ali Ao pé de uma árvore E aí questionou Por que estava aquilo ali Falei Opa, espera aí Mas é livre o direito De manifestação de culto Acho que a gente pode tentar Criar práticas De boa convivência Quanto tempo Se deixa uma oferenda Dois dias? Uma semana? Depois retira? Como retira? Tudo com muito respeito Muito tranquilo A gente precisa aprender A fazer essa mudança E tudo o que a gente está fazendo agora É para criar essa relação contínua Que, de novo, gente Quem não sabe de onde veio Não sabe para onde vai Então, aqui É apenas o colapsar De várias ações Vereadora Juliana Que vem lá atrás, doutor Paulo Lá atrás 2016 2017 2018 A querida e sempre Nossa coordenadora Ex-vereadora Sônia Rainho Que tanto lutou Não é, Mazé Você sabe do que eu estou falando A Alexandra sabe do que eu estou falando também A luta vem de longe Não é de agora E a gente fica feliz De estar fazendo parte Desse processo De transformação De cultura E de educação É isso que a gente tem pensado E, além disso A gente tem pensado Em outros dois pontos Para fortalecimento Dos povos de matriz africana Que começou lá atrás Lá na gestão Da Sônia Rainho Que é a continuidade Do mapeamento Dos terreiros de Osasco Acredita-se Que em Osasco Tenhamos aproximadamente Trezentas casas de axé Nós conseguimos mapear Cinquenta delas Ao qual a gente busca Fazer o acompanhamento Mas a gente também Vai ajudar agora Porque muitos pediram Mazé Pediram a regularização Não é, Zaz? Pediram ajuda Para a regularização da casa E por que essa regularização É importante? É obrigatória? Lógico que não Porque a gente está falando De povos tradicionais A sua ancestralidade O que ele tem registrado Das ações no território Já o colocam Naquela condição De tradicional Mas para a gente conseguir Por exemplo Isenção de impostos Como templo A gente precisa Dessa regularização E a SEPIR Tem que estar aqui Para ajudar Nos dois casos Então é nisso Que a gente tem trabalhado A secretária Amanda França Tem ajudado muito A organizar todas essas ideias Osasco está pactuando O SOS Racismo Não é, Alexandra? Com a Assembleia Legislativa De São Paulo E nós estamos organizando Palestras Que nós queremos trazer Autoridades Que venham nos ajudar Nessa discussão Nessa conversa Nessa formação E sensibilização Temos alguns nomes em mente Como o doutor Edio Que é um dos maiores nomes De combate à intolerância Foi um defensor Da lei do abate Zazer E professor Benedito Présia Quem não conhece Benedito Présia É um doutor Que criou O curso Pindorama da PUC Para os indígenas Porque quem não sabe Ela não pode estar aqui hoje A cacique Alaíde Pancararé Eu não sei se isso pode ou não Vereadora Juliana Mas eu quero deixar aqui Um beijo e um abraço Para a cacique Alaíde Pancararé Que fez 71 anos no domingo 40 anos de Osasco E ela veio para Osasco Vindo do sul da Bahia Professora Vânia Fugindo De intolerância religiosa O pai dela foi assassinado Por ter terras E por ter um culto diferente Porque o toré Padre Beto Não era aceito O toré Como a dança Não era aceito Então a gente Precisa revisitar isso Deixo aqui um abraço A cacique Alaíde Pancararé Mas a gente tem que falar Tem que falar em todos os espaços Inclusive na educação Onde temos costurado Alianças Para falar sobre a Lei 10.639 E a Lei 11.645 O que nós convidamos Que a nossa secretária Amanda França Sempre coloca É que venha caminhar mais próximo Hoje é só mais um dia Que estamos aqui Porque nós estamos sempre juntos Para construir uma sociedade Que caiba a todos Todas e todes É isso Muito obrigada Doutor Paulo Cesario pediu também Para poder responder a pergunta E aí para finalizar A gente finalizou com a fala dele E depois eu só queria deixar Alguns recadinhos E fazer a finalização Está bom? Bom pessoal Para ser bem rápido Para aqueles que já tiveram A oportunidade de trabalhar comigo Sabem que eu sou muito prático Em algumas situações Então assim Já coloco desde já A Ordem dos Advogados do Brasil Seção 1 Subseção Osasco A disposição do Fórum Interreligioso Do Estado de São Paulo E também aqui Do Fórum Municipal de Osasco E aproveitando a oportunidade Pela praticidade E como foi perguntado Para a esposa do Moncler Esqueci o nome dela Me perdoe Amanda Qual seria o próximo passo? Uma sugestão Nós do Núcleo de População Em Estação de Rua Estamos organizando E conseguimos uma sala Toda primeira terça-feira do mês Para iniciarmos os diálogos Sobre a população Em situação de rua E dela prosperou A semana Da população Em situação de rua Prosperou A questão dos médicos No mundo Para atendimento gratuito Prosperou Uma lei Dentro dessa casa Que foi apresentada Pela líder do governo E nisso Está ampliando Hoje Começamos com dois Três membros Hoje nós temos Aproximadamente Mais de 15 instituições Participando E isso em menos de dois meses Ou seja Eu acho que tudo Começa com um primeiro passo Como começou na Casa do Valentim Lá atrás Como começou o Fórum Dos Fóruns de Matrizes Africana Lá atrás Com o Deda Mandou um abraço para ele Por gentileza E deu prosperidade até hoje Então a minha sugestão Seria conversar com a Comissão De Liberdade Religiosa Da OAB O qual o padre está representando Aqui hoje Faz parte dessa comissão E gostaríamos de convidar Todas essas lideranças Que aqui estão Já para sairmos Ao final dessa reunião Com uma data Para uma reunião Para a gente começar A dialogar A CEPIR fará Toda a parte institucional Mas a parte de convencimento E trabalho E de convencimento Do ser humano É nosso Como eu sempre falo Não adianta ter apenas uma lei Precisamos convencer O ser humano Da importância dessa lei E eu gostaria de convidar O Fórum Estadual Junto com essas lideranças Que estão Eu gosto de constranger um pouco Assim Então Já com vocês aí atrás No sentido De nós já marcarmos uma reunião Essa reunião pode ser Na UZ Pode ser em qualquer terreiro Que vocês quiserem Pode ser na OAB Que seria em tese Um terreiro neutro Caso haja alguma adversência Mas gostaríamos muito De já sair daqui Com uma data Com uma próxima reunião Mas isso não vai interferir A questão do trabalho do CEPIR É uma coisa A qual nós Possamos convidar A todas as outras instituições Gostaríamos do povo Que faz essa ficção Eu acho que a COBO É a representante hoje Do Fórum dos Povos Méticos da Africana Oi? Sem problema Mas vocês estão aqui hoje E todos os outros pais Babalor e Chiasca Que estiverem Que puderem participar Dessa reunião Seria muito importante Então se esse grupo E esse movimento Que aqui está Puderem sair daqui Com uma data No final da reunião Nós agradecemos muito Obrigado Então a semana da população De rua Serão três dias Dia 16 Nós teremos uma caminhada Da população de rua Que sairá do Largo de Osasco Até o centro De professorado Aqui de Osasco Em seguida Às 15h30 No mesmo dia Dia 16 Nós teremos uma audiência Pública do Fala Rua Onde os moradores Em situação de rua Vamos expor suas dificuldades No dia 18 Nós teremos uma audiência Pública também No Cefor Às 18h Nós vamos fazer Hoje concluímos Os convites Que serão encaminhados A todos E será no Cefor Às 18h Uma reunião Com a administração pública Justamente para tentar Que elas ouçam Essa população Em situação de rua E desses dois dias Nós realizaremos O material que será Apresentado na audiência Pública aqui nessa casa No dia 19 Onde nós apresentaremos Todas as demandas Por eles Indicadas Então é um relatório Nós queremos apresentar A administração pública E em cima disso No dia 21 Nós teremos uma ação social Com os médicos do mundo Das 8h Às 13h Ali na Praça de Altino Ao lado do Insano Motoclube Embaixo da ponte Que passa para Altino Onde nós teremos Orientação jurídica Atendimento médio gratuito A população em situação de rua Teremos corte de cabelo Teremos outras atividades lá Veterinário A essa população Que se encontra Em um estado Muito assim Um estado bem avançado De vulnerabilidade E gostaríamos De convidar vocês Que toda a primeira Terça-feira De cada mês Nós temos essa reunião Com a população Em situação de rua E nós gostaríamos De fazer esse tipo De trabalho Também com o Fórum Interreligioso Um fórum permanente De diálogo Obrigado Muito obrigada Para quem está aqui presente Participando da audiência pública Se a gente pode Considerar a carta Que eu li Como sendo algo Que foi retirado também Dessa audiência pública Como uma manifestação Popular Para que a gente tenha Essa política traçada Aqui dentro Quem for favorável Por favor Levante a mão Para a inclusão Da carta Muito obrigada A todos Por participar Da consulta Então está incluída Na discussão Do fórum A carta Que foi lida Eu gostaria também De fazer um convite A todas e todos Que estão aqui Dia 16 de julho É o dia Em homenagem A greve Dos trabalhadores De 68 Que foi uma greve Que aconteceu Aqui em Osasco E em Minas Gerais também Mas que teve Uma forte Foi um forte movimento Para os trabalhadores E dentro Da ditadura militar Então a gente vai estar realizando Aqui sexta-feira Uma sessão solene Para homenagear Esses trabalhadores E muitos deles Ainda estão em Osasco Fazem parte Do nosso dia a dia Do nosso trabalho Da nossa história E a gente precisa Valorizar a história Do nosso município E das pessoas Que constituírem ela Então Sexta-feira Dia 5 Sessão solene Para homenagear Esses trabalhadores E guerreiros Do nosso município A partir das 18 horas Todos estão convidados Bom Eu agradeço a todos Que estiveram presentes Os palestrantes E os demais participantes Dessa audiência pública Agradeço os munícipes Que por meio da TV Câmara E das redes sociais Prestigiaram Essa audiência Por videoconferência E agradeço Os servidores da Câmara Vocês são incríveis Sempre Me aguentam Até as 11 horas Meia-noite Que a gente fica aqui Falando Falando até meia-noite E a gente não cansa Então gostaria muito De agradecer vocês Que organizaram E trabalharam Nessa audiência pública Muito obrigada Boa noite a todos E declaro Encerrada A presente A audiência pública Obrigada Agradeço 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 Legenda Adriana Zanotto